Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velela e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa é uma limitação da inteligência, acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais agitada do que a minha educação. E mais bonita também, né? A vida é mais bonita do que você. E os dois são mais bonitos do que eu? É. Eu não tô... Não, peraí, não, peraí. Eu não tô falando que eles não são bonitos. A questão é... Eu não sou bonito, cara. Não, você é, mas eles são mais... De 0 a 10. Vai, um 7. Eu tenho 53 anos. Então, 7 tá bom. Acho que tá legal. Ah, 53? Eu achei que tava melhor. É. Tute. Você quer dar uma nota pra você? É. Cara, eu acho que melhor não. Tá bom. Se não, você demitiu. Tá bom. 7, eu vou ficar... Vamos ficar com 7. 7. Pô, 7 tá bom. Tá bom, tá bom, Lenny. Lenny, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É isso aí. Como é uma live especial, é pros nossos membros especiais lá do Telegram, né? Então, se você não é membro ainda do nosso canal... Torne-se membro, que tem essas lives que são só... Não é que são só pra memos, mas a gente dá prioridade pras perguntas dos membros, né? Exatamente. Eles têm prioridade nas perguntas, prioridade nos comentários. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dá like nesse vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí, que você vai saber de tudo que acontece aqui no Inteligência Limitada. Exato. E como a Andressa já veio aqui no podcast, então ela já sabe, não precisa mais dar o presente inútil, ela já deu aqui da outra vez, já se apresentou, então gostaria que você falasse com o pessoal de casa, se apresentasse e apresentasse seu filho pra ele, porque é a primeira vez que ele tá vindo aqui, então fique à vontade. É um prazer estar aqui, Pilela. Que papo bom que a gente teve aquela vez, hein? Que papo bom, hein? Drô, acho que umas três horas. Foi meio com a terapia dos dois, né? A gente falando e quando a gente viu, falou, caramba, passou todo isso de tempo, foi muito bom mesmo. Eu amei, foi incrível, o pessoal também que acompanha. Todo mundo gostou, né? Foi sensacional, foi maravilhosa. Aí eu vi os comentários. Meu filho, Arthur Uraque. Aqui, Arthur, ó. Sua câmera é essa? Muito prazer, Arthur Uraque, que não sou muito das câmeras assim ao vivo, sou muito mais dos stories. Sério? Sim. Ele é envergonhadão, assim, de falar? Hoje vai ter que falar aí, cara. Então, eu já fui youtuber, então, tipo, eu já gravei muito vídeo, mas... O que você fazia? Eu fazia blog diário. Tipo, da sua vida, falando as paradas? Tipo, ai, lavando a louça, fazendo comida, indo até a barbearia, voltando pra casa, comprando coisa pra dentro de casa, esse tipo de coisa. E agora tá aprendendo de novo como que é esse lance. Aqui esquece que tem câmera, ela já sabe. Aqui a gente vai conversar entre a gente, esquece, não precisa olhar pra câmera nem nada. Ô, Leni, olha os dentão dele, velho. Pois é, cara. Pianão, né? Pianasso, né? Nossa, cara. É bonito esse meu filho, né? É uma mistura de Roger Guedes com MC... MC Pedrinho. Pedrinho, que vocês falaram? Tem a foto aí. Tem a foto? Vamos ver se é... Vou colocar pra nós. Ô, Fabi, você conhece o MC Pedrinho? Tem a ver? Não, não lembra. Roger Guedes é calvo, né? Ele tem cabelo pra caramba. É, parece. Ah, parece. Lembra, lembra sim. Pô, parece. É, lembra. Parece bastante, né? Uhum. Tatu também no pescoço. É, no gosto também. Deixa eu ver, tem uma cruz, tem... Cara, olha só, dá pra ver? Dá, dá pra... Tem família. Que bacana. Volta tudo. Tem família aqui atrás. Ah, tá. Cara, eu tenho quase todo... Realmente, Andressa, o cara é bonitão. E quantos anos? Tenho 18 anos. Namorada tá aí também? Ah lá. Também com dente tão bonitinho. Cara, todo mundo com dente maravilhoso. E o meu, o meu dente? Ah, o seu dente é bonito. Meu dente, seu dente é bonito. Nossa, o branco do seu olho é maravilhoso. O sorriso é bonito. Belela, sabe o que eu acho? Que não existe gente feia, existe gente sem dinheiro. Que hoje é beleza. É pior que... Nem essa desculpa eu posso dar, porque dinheiro tem pra consertar as coisas. Não, mas hoje em dia, todo mundo... Eu era muito feia, eu fiz muita cirurgia plástica. Será que tem uma foto muito antiga sua, quando você era muito diferente? Será que a gente acha aí? Acho que na internet tem. Vê se acha dela bem... Tem, preciso colocar, pressurar aqui antes da cirurgia. A minha mulher é inofabia. Já viu ela novinha, como era? Nossa, eu fiz muita cirurgia, até perdi as contas. Eu mando pra minha mulher também. Olha assim, ó, como você taga agora. Porque muda, muda, né? Quando você tem dinheiro pra se cuidar. Cabelo, pele, tudo. Vou, agora depois que eu fui humilhado pelo Lenny, eu... Cara, eu vou fazer várias coisas agora. Fazer peeling no rosto. Não. Faz botox ou não? Não. Tu não faz? Já fez aquele peeling de... Botox é bom. Nossa, cara, que fica na carne e viva o rosto. Já viu esse negócio? Já vi. Cara, sai a pele inteira, velho. Mas depois fica bom, né? Mas na hora... Mas a tua mulher não te cobra? Do que de... De você fazer alguma coisa? Não, é... Eu até falei assim, você acha que eu tenho que fazer? Eu falo, não, ela gosta, sim. A barba é uma coisa... Quando você veio, eu já tava de barba, né? Tava. Porque a barba foi de pôr de velho que eu deixei. Nunca fui de usar barba. E ela falou, fica. E entrar em forma também, ela nunca pegou no pé. Mas aí eu senti necessidade agora de começar a treinar por causa da idade, né? Você treina? Hum. Eu pago academia pra ir, eu só não vou. Você é a felicidade dos caras, né? Que agora é começo de ano. Eu pago anual, né? Vou num dia, finjo ali nos stories. Mas como você mantém? Eu acho que eu tenho uma boa genética. E eu também como pouco. Então eu como bastante besteira, mas o segredo é comer pouquinho. Eu já passei por uma... Come doce, você não deixa de comer nada. Não deixa de comer nada. Sério? Só que eu como pouco, então eu acho que eu tenho um bom metabolismo. Mas você já foi gordinha? Ou nunca chegou? Depois da gravidez do Leon, que é o meu segundo filho, eu engordei. Mas aí foi da gravidez mesmo, né? Ou não porque você comeu mais. Eu perdi 10 quilos. Eu cheguei a engordar 10 quilos, consegui perder. E olha ali, ó, a fotinha. Ah! Ali é o Arthur no meu colo. Olha só! Quantos anos você tinha aí? Ali eu tinha 17, ele tava com um aninho. Eu ia fazer 18. Olha, a pinta era diferente da minha pinta, hein? É. O que você mudou aí? Ah, eu fiz o nariz. O nariz? Deixa eu ver o nariz. Fiz rinoplastia. O que é? Você corta aqui assim? Eu tinha o nariz de bruxinha, sabe? Que é pra baixo assim? Isso. E aí o que faz? Eles raspam aqui o osso? Eles tiram esse ossinho daqui de cima. Aí eles cortam um nervinho aqui dentro. Mas eles fazem um buraco? É por dentro. Eles abrem aqui, levantam. Ai! E aí tira o ossinho, mexe tudo ali. Aí ele não fica toda roxa assim, fica enxadona, parece um bulldog. Hum! E aí coloquei maçã aqui na bochecha. O que que coloca? Aí tem vários produtos que se utiliza, né? Hoje... Mas é um que você tem que ficar fazendo toda hora ou não é? É, o que eu coloquei é antigo, que é o PMMA, mas eu não recomendo. Por quê? Eu diria pra colocar o ácido hialurônico que é absorvível. Porque o PMMA eu tenho no meu corpo e hoje ele tem uns certos, uns nódulos, sabe? Ele vai endurecendo. Ele vai endurecendo, o corpo parece que vai rejeitando, então... Putz! Aquele problema que você teve na perna foi por causa disso ou era outro... Também, também. É? Eu tive... Na verdade eu coloquei dois produtos na época, né? O hidrogel, que foi proibido pela Anvisa, que era um gel. Foi proibido depois ou já era? Depois... Não, depois que aconteceu comigo. Depois que eu quase morri foi proibido. Então tinha muito mais gente com hidrogel? Muita gente quase morreu por causa disso. Caramba! É. E você não tinha ideia do perigo que você tava... Não, porque era aquela coisa assim, ah, lançou, é a febre do momento. Você imagina que se lançou, é, deve estar... É, e todo mundo colocando e a gente não sabe a longo prazo, né? Porque ele deu problema cinco anos depois. Ele não deu quando eu coloquei. Ah! O meu corpo rejeitou depois de cinco anos. E a promessa era absorver. E não absorveu, né? Pelo contrário, ele... Aí criou nódulo, ficava duro. É, ele deu uma inflamação interna, né? Tipo, se chama celulite, que é uma inflamação interna. E aí o meu corpo queria expelir e não conseguia. Então a infecção começou e deu infecção generalizada por causa dessa inflamação interna que deu. Mas o aspecto externo dava pra ver alguma coisa? Horrível, porque assim, no final o produto ele deslocou. Eu tinha colocado em toda a coxa e ele desceu e ficou próximo do joelho. Então perto dos meus joelhos parecia que eu tinha duas bolas, assim, pareciam dois tumores, sabe? E era duro, assim, que você afetava? Era molengo. Não, porque era um gel, meio molengo. E como que tirou isso daí? Lipoaspiração. E aí não foi... Não tinha perigo de tirar mais? Então, na terceira retirada que eu quase morri, que entrou uma bactéria e aí deu a infecção generalizada. Mas eu me arrependo muito, né? Mas males que vêm pro bem. Eu acho que se eu não tivesse acontecido isso comigo, eu não teria mudado. É mesmo? Isso foi um ponto de virada pra você? Foi, foi um ponto de virada. Porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia, lutando pela vida e tu esquece das coisas simples da vida, né? Então, essa coisa de você depender das pessoas pra te trocar, você não conseguir no banheiro sozinha. Que foi isso, né? É, dá um choque, né? Quanto tempo você passou assim? Na UTI foram 24 dias, 25 dias, e eram buracos gigantes na minha perna, né? O sofrimento mesmo era por causa da estética. E medo de morrer também, né? Medo de morrer também. Eu passei por aquela experiência sobrenatural que a gente falou aqui no outro episódio. Então, ali deu um bacto. Mas esses buracos ficaram, tipo, fundo porque saiu esse elemento e a carne... É, eles abriram e tiraram. Tinha que raspar? Tinha que raspar. Foi horrível, foi horrível. Nossa, o pós-operatório devia ser... Foi terrível. Eu tive que reaprender a caminhar, porque eu fiquei muito tempo deitada e aí eu não sei o que aconteceu dentro do meu cérebro que eu não conseguia pensar que eu tinha que caminhar. Então, foi tudo fisioterapia. Foi bem difícil. E você consegue correr hoje em dia, tranquilo? Hoje sim, aham. Eu tenho a recomendação de não fazer peso muito pesado, né? Não pegar, não exagerar na musculação. Caramba. E isso foi quanto tempo atrás? Que aconteceu que eu quase morri foi em 2014. Então, quanto tempo dá? Você já tinha ele, né? Sim. Ah, tá. Acho que tu tinha uns oito anos, sete anos por aí. Ah, então nem lembra direito. Ele era novinho. Você lembra da coisa? Não, a minha mãe protegia muito dele. É? Uhum. Porque como eu era uma pessoa pública, eu recente tinha participado da fazenda, eu era muito terrível, barraqueira. Então, a gente cuidava muito ele, assim, pra ele do que chegava nele. Então, naquela época, a internet não era tão quanto é agora, né? Agora não tem jeito, né? Isso, exatamente. Ia chegar de qualquer jeito. Exatamente. A única memória que eu tenho da época é que eu e minha avó, a gente foi no hospital, assim, levou um bombom escondido e te deu, tu lembra disso? É a única memória, assim, que eu tenho dessa época, porque o resto eu não lembro, não. É, ele não tinha noção da gravidade, né? Caramba. Poxa, Andressa. Tua vida é muito maluca do ponto de... As experiências que você teve, né? Pra cima e pra baixo, é uma coisa que... Imagina quanta gente não aguentaria passar metade do que você passou, né? É, eu já caí e levantei muitas vezes. É, é um lance de... Dá um outro livro. Exato, né? Já fiz um livro, né? Foi best-seller. É um lance de resiliência também muito forte, né? De vontade de viver, vontade de dar a volta por cima. De recomeçar muitas vezes, né? E eu acho que eu nasci várias vezes. Eu acho que eu... Teve outros momentos que nem... É, sabe? Porque eu passei por muitos momentos difíceis, né? Desde lá da minha infância até o quase-morte e aí depois o problema religioso, sabe? Aí perder tudo, ficar no zero, você chegar num patamar da sua vida onde você consegue se estabilizar financeiramente. Você veio de uma família pobre. Aí tu pensa, eu quero ser rica. Aí você chega no auge. Aí você cai lá embaixo e começa tudo do zero, sabe? É muito difícil você se levantar. Eu cheguei a passar por internação psiquiátrica, sabe? Então, assim, sabe aquelas coisas de filme? Sim. Que você é amarrado e as pessoas te dão injeção? Foi tipo isso, foi tenso. Mas por que? Você tava com a cabeça zoada, assim, de... É, eu tava, assim, eu tava muito mal porque esse conflito religioso que eu tive me fez muito mal. Muito, muito, muito mal. Você esteve aqui dez meses atrás. Eu acho que eu não tive a internação. Não. Eu não me lembro, eu acho que não, né? É, foi depois. Foi depois. Você tava se separando, tinha recém-separado, certo? Isso. E tava com aquele problema de guarda, né? Isso, aham. E aí, esse problema que você teve, foi depois disso, então? Eu acho que foi. Eu não me recordo exatamente agora. Mas o que que aconteceu? Então, eu tava... Porque, assim, eu tenho o diagnóstico de borderline, tá? Faço acompanhamento com o psiquiatra e fui diagnosticada com bipolaridade. São duas coisas bem diferentes. São duas coisas bem diferentes. O pessoal, às vezes, acha que é a mesma coisa. São bem diferentes. No passado, antes, lá atrás, eu era bem borderline. Porque eu pensava em suicídio, era algo bem chocante. E depois tava muito mal, é isso? E aí, depois, agora, por último, nessa internação psiquiátrica, eu fui diagnosticada com a bipolaridade. Eu tive um surto psicótico. Eu entrei numa... como se fosse uma outra dimensão. E vamos supor, a gente tá aqui e eu começo a dizer, ó, Vilela, Jesus vai entrar por aquela porta. E eu começo a falar de uma maneira acreditando que aquilo é real. E aí, as pessoas que estão na volta, tipo, oi. Mas teve um gatilho? Alguma coisa disparou isso? Ou foi aumentando? Na verdade, foi várias consequências. É um copo que vai enchendo de água e, às vezes, transborda. Isso, porque assim, eu quase morri em 2014. Vi o espírito da morte. Eu sei que é real e eu sei que existe um depois, tá? Vou pra igreja e me converto. E ali, como a Bíblia. Eu cheguei a ler a Bíblia três vezes, entrei de cabeça. Você é muito de... 880. Eu sou muito intensa. Por inteiro, assim. E aí, ali na religião, eu fiquei que eu queria ser missionário. O Arthur ia ser pastor, sabe? A gente tava fazendo aulinha pra ele ser pastor e eu missionária. Então, eu entrei de cabeça naquilo. Na religião. Então, durante aqueles anos que eu fiquei ali, eu fui muito fiel, muito leal. Sou muito intensa, muito entregue a tudo que eu faço. Só que eu nunca imaginei e também não percebi que o meu financeiro tava indo, 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 indo. E eu acreditando que Deus iria fazer cair do céu. Bem são sem medidas que eu não teria onde guardar. Só que não é assim. Na prática, né? Na fé, tudo muito lindo. Mas, se tu não trabalhar, se tu não fizer por onde, não vai vir. Só que eu... Você demorou pra entender. Eu demorei muito pra entender. Porque imagina, Vilela, né? Eu, em 2014, eu quase morri. Vejo o espírito da morte, entro em choque de... Tipo, o que que é isso, né? Eu vi. É chocante. Então, eu me converti de verdade. E ali eu entrei na religião achando que eu estava no caminho certo. E tava te fazendo bem aqui. E tava me fazendo bem. Porque eu larguei os vícios, né? Então, eu tinha vício no passado em cocaína. Então, abandonei totalmente os vícios. Tinha vício em várias coisas e eu abandonei. Então, foi bom por um lado. Só que tudo que é demais é ruim. E foi o que aconteceu comigo. A religiosidade. Deixou de trabalhar, deixou de pensar no sustento e tal. Quando você viu, já tava gastando o que você tinha juntado. Exatamente. E aí a igreja levou também, né? É, teve essa. Teve essa parte também. O que que foi? Que carro que foi? Foram dois milhões no total. Que eu consigo provar, né? Foi a Porsche Cayenne, blindada que eu tinha. Foi a Land Rover. Foram vários carros. Você falou até que... Minhas bolsas, tudo. Foi tudo. Isso agora que vai ter audiência, né? Vai ter agora audiência, né? Esse ano vai ter audiência depois de tantos anos. E aí, só que eu não percebi. O que te deu o estalo que você falou? Meu Deus, eu tô sem grana. É, então. Por que que eu comecei a pirar? Porque começou a entrar o conflito religioso, sabe? Eu ouvi o rompimento com a igreja. E lá eles... Quando a gente sai, eles falam muito, assim, que a gente é do diabo. Que a gente é anjo caído. É, tipo, o Lúcifer, né? Foi expulso do paraíso, né? É um anjo caído. Então, assim... Que a gente é anjo caído? É, a pessoa que sai. Por exemplo, eu. Ah, tá. Eu, Andressa... Eu, Andressa... Nós da igreja. Se a gente sai da igreja, a gente é um anjo caído. Então, assim, são palavras muito fortes. Pesado isso. É pesado. Então, tu começa a acreditar que tu é do diabo. Tu começa... Entra na tua cabeça. Começa a entrar na tua cabeça. E aí, eu comecei a entrar muito nessa coisa religiosa. E aí, eu pensava... Meu Deus, e agora? Eu vou pro inferno. É, sabe? Vou pro inferno. A mágoa que eu fiquei do tratamento que eles me deram. Tudo isso, eu lutando contra os meus sentimentos. Imagina, pra uma pessoa com diagnóstico de borderline. E bipolaridade, lidar com as emoções é algo muito difícil. Muito, muito, muito. Então, pra mim, não fazer uma maldade contra mim mesma... Eu pedi internação psiquiátrica a primeira vez. Pedi, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de internação. Senão, eu vou fazer uma besteira. Sabe? Porque eu não sabia. Mais o que era real, o que não era. E quem acreditar, sabe? Tava um conflito muito grande. Você tava sozinha aqui? Ou tinha família aqui com você? Não, eu estava no sul. Mas assim, quando você tá passando por esse tipo de problema... Você acaba sendo sozinho. Mesmo que tu tenha a tua família... O problema é seu, né? Ninguém vai, tipo assim... Na hora que você precisa, por exemplo, pagar uma luz, um gás... Ou ter um pão pra dar pro seu filho... Ninguém bate lá e oferece. O irmãozinho não pergunta se você tá precisando de um leite... Pra dar pro seu filho, entendeu? Dane-se a irmã. Duou porque quis, entendeu? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, e aí eu pensando... Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tava desempregada. Fiquei 30 dias orando, fazendo jejum... Pedindo milagre. Nada de acontecer milagre. E eu disse... Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu tinha um custo de vida muito alto. Então, eu pensava assim... Se eu for trabalhar, vamos supor... Como uma vendedora... O salário que eu vou ganhar não vai pagar as minhas contas. E eu fiquei pensando... Meu Deus, e agora? E agora? E agora? E aí... O que desencadeou muito... O que me fez muito mal... Foi o fato de... Na minha cabeça... Ver... Ver a escolha de voltar para a prostituição. Entende? Porque, por exemplo... Eu comecei na prostituição pra mudar de vida. E eu consegui mudar de vida. Eu cheguei no auge. Cheguei no topo que eu queria. E ter que começar do zero de novo. Sabe? Bater no mesmo lugar onde eu comecei a primeira vez. Sabe? Era uma ferida que estava rasgando. Sabe? E o Arthur me ajudou. Nesse período. Né, filho? Porque o apoio dele foi muito importante. Porque eu estava muito mal da minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Porque eu precisava pagar as contas. Mas você abriu pra ele o que estava... Você falou a real. Falei... Tá acontecendo isso, isso e isso. Já estamos sem dinheiro. Não sei o que fazer. Tem a opção de voltar pra prostituição. Eu falei... Vai com tudo. Começa do zero. Foi lá onde é que tu iniciou. Foi onde é que tu conseguiu tirar o sustento pra nós. E eu te apoio. Não importa o que seja. Tamo aí. E se eu não esperava esse tipo de reação dele? Porque assim... O meu medo... Porque assim... Eu lutei a vida inteira pra conquistar tudo o que eu conquistei. Pra que quando ele tivesse essa idade... Isso fizesse parte do meu passado. E eu imagina... Eu aos 35 anos tenho que voltar pros meus 21 anos. Onde começou tudo, sabe? Então a minha mente... Passou um filme na tua cabeça aqui mesmo. A minha mente tava assim... Sabe... Uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Então daí você vê... Pô, eu doei 2 milhões. E cadê os irmãozinhos agora? Entendeu? Cadê agora? Que eu preciso... Que eu preciso pagar uma luz. Que eu preciso comprar um pão. Cadê os irmãos? Que me amavam. Que amavam a minha alma. E eles disseram... Se vira. Sabe? Ninguém estendeu a mão. Ninguém. E aí... E aí... Eu não tinha feito nada de errado. Nada, nada. Assim, se eu dissesse... Olha, a Andressa fez alguma coisa de errado. Não, eu não fiz nada de errado. E aí eu falei com ele... E ele disse... Mãe, vai. E aí eu digo... Poxa... Agora eu vou baixar a cabeça e vou voltar a trabalhar desde... Vou fazer tudo que eu fiz desde o começo. Porque... Você traçou um... Tracei uma meta, um objetivo, uma meta. Voltei a trabalhar na prostituição. Bati na mesma casa a qual eu comecei. Pedi ajuda do dono. Ele me estendeu as mãos. Um querido. Amo ele. Tenho um carinho muito grande por ele. Um respeito muito grande. O Arthur completou 18 anos. Eu levei ele lá. Disse... Esse é o meu lugar de trabalho. Essas são as pessoas. Ele viu que não era algo assustador. Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa... Nossa, que horror. Sabe? Que era um lugar bonito. Sabe? Que era um lugar agradável. Com pessoas bonitas. Mulheres bonitas. Pessoas... Homens. Com bom poder aquisitivo. Então ele entendeu que o meu trabalho não era algo tão ruim assim. Que a minha maior preocupação era ele. Porque sempre foi tudo por ele. Pra ele e por ele. Eu lutei a minha vida inteira por ele. Então ter ele do meu lado me ajudou muito. Só que aí a minha mente ficava na bagunça. Tipo assim... E agora tu é do diabo? Não. Mas de Jesus. E a Bíblia. Ronjinho e diabinho no ouvido. E a mente. E a mente. E a mente. E a mente. E agora. Sabe? E aí eu ali com o problema pra resolver. E aí... Aí eu tava numa crise assim maluca. Passei pela internação. Depois da internação. Dei uma melhorada. Comecei a tomar muitos remédios. Muitos remédios. Só que daí tu fica chapada de remédio. Sabe? Tu quer arrumar de um lado. E do outro lado tu fica... Sabe? Meio retardada. E aí passei por problemas no meu casamento. No divórcio com o meu ex-marido. Teve a separação. Teve a separação. Porque eu não me casei pra me separar. Então acabei me separando. Tive o problema de perder a guarda por causa do meu problema psiquiátrico. Entende? Então assim... Tudo isso me fez muito mal. Sabe? Então foi um... Juntou esse monte de emoção. A raiva da igreja. A raiva de começar tudo de novo. Então eu tive esse surto psicótico. Aí tive a internação. Que eu fiquei ali internada à força. E... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei... Eu acho que foi... Não me lembro exatamente. Se eu te falar eu vou estar te mentindo. Mas eu acho que foi lá pra 20 dias. Mais ou menos assim. E foi bom então ter feito essa internação no final das contas? Ou não precisava? Você olhando pra trás agora. Eu fiquei com raiva. Porque assim... Uma coisa é eu querer ser internada. E outra é você ser internada à força. Mas hoje olhando de fora. Eu acho que naquele momento foi necessário. Porque realmente eu tava muito assim... Poderia ter... Sei lá. Sabe? Sei lá. O que poderia ter acontecido. E aí eu... Eu comecei a pensar assim... Ah, quer saber? Eu vou deixar... Vou parar de ouvir o que esses religiosos estão falando. Porque isso tá me fazendo mal. Essa coisa. Porque aí na internet tem pessoas prevendo a minha morte. Coisas horríveis. Assim. Religiosas. Assim. As crentes, as irmãs, né? Prevendo que eu vou morrer. Ai, que Deus tinha dado a chance. E agora ela... Como se fosse assim, né? Sabe? A mão de Deus vai pesar. Isso. Eu já li essa coisa. Coisas horríveis. Coisas horríveis. E aí eu pensei... Quer saber? Eu nunca na minha vida me importei com o que as pessoas falavam. Nunca. É. Por que que agora? Por que que agora? Exato. Só que são... Se tu não acorda... É, que você tava num momento de fragilidade e te pegou. Porque quando você tava bem, você não te pegava. Se falassem de você, você não tava nem aí. Exatamente. E aí que aconteceu tudo o que aconteceu. Eu quase... Né? Eu só não cometi uma loucura porque eu sempre tive esse aqui. É. Eu sempre dizendo... Eu não me mato por causa do meu filho. E agora eu tenho dois, né? Então preciso trabalhar pra dar um futuro pra eles, né? E tá bem, né? E tá bem. E aí eu consegui me vencer. Porque eu acho que a maior luta é contra a gente mesmo. Eu acho que o pior demônio é a nossa mente. Eu ia falar exatamente isso. Eu sei o que você tá falando porque eu passei um momento meio complicado no final do ano. E é isso, cara. É a sua mente trabalhando contra você. Se tá bem ou se tá mal, tua cabeça tá fazendo um outro panorama daquilo e tá fazendo 10 mil vezes pior. Exatamente. Cara, é uma sensação. Não quero que você passe por isso, cara. É. Não é? E o pessoal que tá em casa, que tá com esse problema, tem que procurar ajuda mesmo porque... A mente é uma loucura, né? E às vezes é químico, né? É químico. Às vezes é falta de alguma coisa. Sim. Eu tive que tomar remédio também. E aí ele te regula, né? É. Então, assim, eu acho que foi necessário naquele momento. Acho que tudo é um aprendizado. Tudo é bom. Até o que é ruim é bom. Mas você falou que a ideia de voltar ao começo tava te fazendo mal. Foi o que me matou. Foi o que me matou. Aí você entendeu realmente, pô, eu vou ter que me levantar e tal? Ou ainda foi um tempo muito de... Foi difícil. Foi muito difícil. Ah, eu vou ter que fazer isso. Putz, eu não queria. Foi uma tortura. Tanto que, assim, logo que eu voltei, né? Eu comecei a trabalhar e tal. E pra mim era... Você não tinha pensado ainda em fazer conteúdo... Não. No... 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 No Privacy ou no... E aí o que que acontece... É... Eu voltei pra prostituição... É... Conheci o meu ex-marido... Ele me tirou da prostituição... Ficamos casados... Então isso durou pouco, então, esse tempo? Foi pouco. Foi pouco. Tipo, meses? Não, foi semanas, assim. Ah, é? Eu conheci ele, eu acho que na mesma semana que eu... Nossa. Que eu me desconverti, assim. Eu me desconverti, conheci ele... E aí a gente ficou e já casou e ficou dois anos... E aí bateu crise financeira de novo porque eu tentei... Eu fiz curso de manicure... Fiz curso de micropigmentadora... Fiz curso de tudo na área da beleza... Abri um salão de beleza... Abri uma barbearia pra ele... Então, assim... É... Só que não andava, as coisas não andavam... E ter uma empresa não é fácil... Claro que não. Sabe? Não é fácil. É muito difícil ter empresa. E as coisas não iam, enfim... E aí a crise financeira bateu... E aí eu conversei com o meu ex-marido e disse... Olha... Eu não vou mais poder continuar o nosso casamento... Porque eu preciso de dinheiro... Eu não posso... Eu não posso perder o que eu conquistei... Pelo menos... Pô, eu tenho pouco já... E agora eu vou perder o resto, sabe? E aí eu... Daí ele ficou muito chateado... Na época acabou falando mal de mim... Horrores na internet... É... Eu entendi, sabe? Eu entendi a posição dele... Que ele ficou triste, enfim... E aí eu fui pra Santa Catarina... Mas ele não tinha também... Ele não ganhava bem... Não tinha... Ele ganha... Só que eu sou uma mulher muito cara... É? Mas muito... Muito cara... O Lene, eu tô assustado por mim... Eu também... Agora eu fiquei... Tomei um susto também... Deixa eu ter uma ideia... Quanto por mês você precisa? Pra viver... Assim... Pra pagar as contas e... Respirar um pouco... É que eu não gosto de falar... Porque parece que eu tô ostentando... Ah, entendi... Você, Lene... Vamos falar de você... Quanto você precisa pagando as contas e tipo... Não fica no sufoco... Ah, eu acho que uns 20 mil reais... Te resolve... Já me resolveria bem assim... Eu... Só que não é a minha realidade, né? Ah, entendi... Entendi... Isso é o seu... É, hoje eu venho do almoço pra comprar a janta... Entendi, entendi... É assim... Que na prostituição... Eu ganhava no mínimo 30 mil reais por mês... Ah, sim... Trabalhando pouco... Trabalhando pouquinho... Sério? Uhum... Trabalhando pouquinho... Então imagina... É... Isso... Pra 10... Pra 9... Pra 8... Entendi... Né... Então assim... É... É complicado... Entendi... Né... Então... E não tinha te passado pela cabeça que você tinha um nome... E podia ganhar como... Influencer ou como... Nesse... Não tinha... Eu sempre fui muito imediatista... Ah... Eu sou muito impulsiva... Porque teria que construir... Não teria... É... Mas eu acho que nem isso ele toparia, né... O quê? O do conteúdo... Ele não toparia... Do Olho Infância? É... Não, não... Vocês chegaram a falar isso ou não? Não, não... Não... Mas ele não toparia? Não, não... Ele... Ele não... Não queria nada disso pra mim... É... Pelo contrário... É... E aí uma amiga disse... Andressa... É... Por que que tu não abre o tal do Olho Infância? E eu digo... Mas eu nem sei o que que é isso... Não... Porque eu fiquei imaginando... Eu fiquei com quantos anos na igreja... Eu tava longe nessa época... Ah... Ele tava nos Estados Unidos... Ele até trouxe um presente pra ti... Ah, é... Olha aqui... Presente no... Esqueci que ele é a primeira vez... DJ Uraki... É... Ele é DJ... Olha... Ele começou como DJ nos Estados Unidos, né filho? Sim, comecei como DJ nos Estados Unidos... Pra... Pra poder dizer como é que foi a história... Eu fui pros Estados Unidos pra poder ser barbeiro... Quantos anos? Com 17... Fui sozinho... E... Foi recebido por uma amiga lá... Que ela era a dona de uma escola de barbeiro... Aí eu tive algumas aulas... Mas como o curso era muito longe de onde é que eu estava... Era tipo 40 anos de carro... E eu tava a pé... Não tinha como... Então eu consegui só em algumas aulas... E eu não tinha dinheiro pra ajudar ele... É... E eu não gostava de pedir dinheiro pra ela... Então era eu por eu... Tá lá tipo... Vou me virar... Aham... Aí eu comecei a trabalhar como pedreiro... Fiquei uns meses como pedreiro... Depois passei pra eletricista... Daí... Chegou uma época assim que eu fiquei... Meu Deus... Eu não aguento mais... Me ajuda... Eu me ajoelhei no meu quarto... Eu tava morando no basement... Que é... Um porão... Sei... Metade do meu quarto era só bagunça da dona... Entendeu... Aí tipo... Eu tinha uma caminha... Uma estante ali... E o resto do quarto era bagunça... Exatamente... Aí... Nisso... Do nada alguém me liga... Eu... Me ligando... Nessa hora da noite... Você tá em outro país e tá passando dificuldade... Eu tinha acabado de trocar de número... E do nada alguém me ligar... Um estranho... Aí alguém me ligou assim... Tu é tal pessoa... Eu falei... Sou... Então... Você quer ser DJ... E barbeiro... Eu... Como assim? Primeiramente... Como é que é a história? E ele tinha feito uma oração... Aham... Tipo... Tinha feito uma oração nem 10 minutos antes... E nisso... Eu fiquei... Como assim? Ah... É que... Então... Seguinte... Esse número que tu tá era de uma amiga minha... Eu sou tal ou tal pessoa... Tenho tanto e tanto seguidor no Instagram... E eu posso te fazer... Tu chegar a ser DJ e barbeiro aqui... Eu tô numa cidade chamada... Aham... Milagre... É... Com certeza... Não tem explicação... Sim... E nisso... Essa pessoa falou... Eu tô... Nessa cidade... Newark... Uma cidade ao lado de Nova York... E... Tu tem 3 dias pra vir pra cá... Pra tu se decidir... E eu fiquei... E ele nem conhecia... E ele não falou nada pra mim... Ele tava lá se virando... Porque eu tava trimal... Eu tava muito mal... Eu tava passando na pior fase da minha vida... Vamos lá... Eu cheguei a trabalhar 13 horas por dia... Você é uma pessoa louca também... Sim... Eu fiquei... Um serial killer... Depois que eu recebi a ligação... Eu me ajoelhei na cama... Falei... Deus... Se não der certo... Eu vou voltar pro Brasil... Se não der certo... Eu tô voltando pro Brasil agora... Aí nisso eu fui... Foi pra Newark... Sim... Peguei o meu cheque... Que eu tinha acabado de trabalhar... Aquela semana eu tinha trabalhado muito... Então eu ganhei tipo... 800 dólares na semana... Eu ganhava 15 dólares a hora... Pra eu ter noção... Aí chegando lá... Assim... Cheguei... Gastei uns 200 dólares de passagem... Mais a bagagem... Então eu fiquei tipo... Com 600... Tá ligado? Então tipo... Tinha 600 e um sonho... É... Cheguei lá... Tinha que pagar mais Uber... Mas... Acho que foi 25 dólares... Aí já... Ai... Tô com pouco de dinheiro... Aí já cheguei lá assim... Cheguei muito desnorteado... Aí a pessoa tava até tomar reunião na hora... E foi lá uma pessoa me recebeu... E no mesmo dia que eu cheguei... Ele já chegou pra pessoa... Pra uma outra pessoa... Pra um amigo dele... Que tinha se aposentado como DJ... Porque... Sofreu um acidente de trabalho... E acabou ganhando uma rescisão... Alguma coisa assim... Que não precisava mais trabalhar... E se fosse pego trabalhando... Meio que perdia isso... Então ele parou com tudo... Aí ele chegou lá com uma controladora... E eu nem sabia como é que funcionava... E um controlador... É... Do DJ... E eu nem sabia como é que funcionava... Nem sabia de música... Eu tenho noção... Eu era totalmente leigo... Porque eu era fora do funk... Eu só sabia louvor... Só louvor... Exatamente... Só isso que eu sabia... E nisso ele falou assim... Ó... Se vira... É isso aqui ó... Aqui dá o play... Aqui dá o pause... Aqui gira... Aqui aumenta o volume... Tá bom... O Lene é DJ né... Imagina cara... De uma hora para... Assusta... Primeira vez assusta cara... Aí nisso eu fiquei... Tá... Com uma playlist dele... Que ele não ia mais tocar... Eu fiquei... Tá bom... Beleza... Tá... Eu fiquei mais ou menos uma semana... Com dois... Três dias com a controladora... Só que eu não mexi... Tipo... Ficou ele comigo... Eu ia tocar... Já tipo... Depois desses dias... Eu já ia tocar... Eu fiquei... Acho que... Foi num... Uma balada... Um Google Bar lá... Dos Estados Unidos... Que acho que era The After... No nome... Que eu fiquei acho que... Três horas... Três horas não... Seis horas tocando direto... Assim ó... Sem saber nada... Só dando play... Pause... Play... Pause... Play... A galera de boa... Curavioso né... Imagina... Na gringa... De boa... Eu... Caramba... Tô... Tô potendo... Tô bem... Nem sabia o que tava bom... Eu nem sabia o que tava fazendo... Mas tô bem... Tava com problema... Opa... Tá dando isso aqui ó... Como é que eu faço... Como é que eu mexo... Aí... Teve vezes que eu tive que pedir pro cara vir... Pra poder me ajudar... O que que não tava dando... É... Aí depois de tudo isso... Curtiu o trampo? Curtiu... Gostei bastante do trampo de DJ... Aí chegou uma época assim... Que eu fiquei... Cara... Já tá pra estourar meu visto... O que que eu faço... Tô com pouco dinheiro... Não consegui juntar tanto... Porque o meu aluguel era 700 dólares... Só... O mês ali num quarto... E tipo... Era... Um quartinho 700 dólares... É... Mas o calção... Tá ligado... Tipo o calção é duas vezes... E tudo mais... Mas eu acho que naquele ano... Eu não precisei pagar... Mas nossa... Doía assim... Caralho... 700 dólares... Mas ele foi bom... Porque ele amadureceu né... Claro pô... Se virou né... Teve um momento assim... Que eu fiquei... Meu Deus... Eu não tenho como conseguir dinheiro... O que que eu vou fazer... Eu pegava... Andava de madrugada... No meio da rua assim... Tipo... Pensando? Pensando assim... Só pra poder extravasar... Porque... Ah... Não tinha o que fazer assim... Ficar... Meu Deus... O que que eu vou fazer... Eu tô sozinho... Vocês não se falavam nessa época? Não... A gente tava se falando pouco... Porque... No relacionamento que ele teve anterior... A... A namorada dele... Meio que me botou contra ele... Então... Ele teve uma fase meio rebelde e tal... E aí... Eu consegui a viagem pra ele... Pra ele ir pros Estados Unidos... Só que financeiramente... Eu não tinha como ajudar ele... Eu dei um pouquinho de dinheiro pra você... Acho que foi quanto? Foi... 500 dólares e eu comprei o notebook... Pra poder ser DJ... É... Cara... Olha só... Era o que eu dei... Porque eu não tinha... E aí... Só que a gente se falava assim... Né filho... A gente já tinha feito as pazes... Tudo... Mas eu tava muito feliz... Porque eu pensei... Bom... É uma oportunidade... De ele mudar de vida... Né... De ele ter um futuro melhor... Só que daí... Quase estourou seis meses... E teve que voltar, né... Então... O meu pensamento... O que que eu faço? Se eu continuo aqui... Fico como ilegal... E tenho chance de ser pego... Ainda mais pra ser filho de famosa... Ou eu volto... E volto ano que vem... Ou talvez outra época... Pra eu poder... Voltar... Tipo... O sonho americano... Entendeu? Mas... Eu pensei... Cara... Eu vou voltar pro Brasil... E seja o que Deus quiser... E eu tava com saudade ou não? Nem é nem saudade... O cara tá fodido... O que que tu faz? Saudade e nada... É... Não tem outra opção... E a gente tinha medo dele ser pego, né... Porque... Assim... As pessoas denunciam... Ele era... É conhecido... O sobrenome... Então a gente tinha muito medo... Imagina... Imagina... Deus o livre... Você pega o lar ilegal... Deus o livre... Aí ela veio com a proposta... Hum... Aqui tem um curso de DJ pra você fazer... Você pode vir pra casa... Aí eu... Opa... Eu já fiquei assim... Opa... Boa proposta... Acho que eu vou voltar pra casa... Aí nisso eu voltei pra casa... E... E aí eu consegui o OnlyFans... Por isso que eu consegui pagar o voo dele pra ele voltar... Mas... Ah... Nesse período... Tipo assim... Quem que te falou do OnlyFans? Nesses seis meses... A minha amiga em Santa Catarina... E ela já tinha ou não? Não... Ela nunca fez... Ela já tinha ouvido falar... E sabia meninas que estavam ganhando muito dinheiro... Estavam ganhando muito dinheiro... Eu lembro... Principalmente no começo... Eu vi os valores e falei... Meu... Eu vou te mostrar depois aqui... Só não quero que tu fale quanto quer que eu ganhe... Mas eu vou te mostrar pra você ter noção... De repente né Lênia... Eu emagreço mais um pouco... Vamos abrir um já... Faço um alípo aqui... É nóis hein Lênia... Aí você vai me dizer se vale a pena ou não... Vamos fazer nós dois juntos... Não, não... Opa... Eita... Cala... Eu não penso direito em falar... Eu ia explicar... Mas do jeito que eu falei... Ficou muito estranho... Olha a cara do Tute... Eu ia falar... Nós dois juntos... Mas sem sensualismo... Ia dar bom... Ia dar bom... A gente assim... Exato... Presença de brother... Entendeu? Exatamente... Foi o que eu pensei... Mas foi na hora que eu pensei a mesma coisa... O Tute nem pensou isso... A Andressa nem pensou isso... Ele que é puro... Também não pensou... Foi só... A Andressa já tá rindo pra caramba... Eu sou professor que faz roteiro... É ele que faz roteiro... Mas aí ela te falou então do OnlyFans... Sim... Daí ela falou do OnlyFans... E eu não tinha dimensão em valores... Como que estavam as redes sociais nessa época? Tava boa? Tava mal? É... Nesse período... Nesse período eu tava bem religiosa ainda... É... E lutando contra essa fase de religiosidade... Eu tava... E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Porque eu tava me separando... E pensei... Bah... Vou ter que voltar pra prostituição de novo... Então você não postava nada sensual... Nada nessa época... Não... Não era nada sensual não... Não era nada sensual não... Aí... É... É... Tanto que a primeira coisa que eu postei foi uma foto de Maiô... Lá pra anunciar o OnlyFans... No Instagram... É... Por isso que bombou... E aí a minha amiga falou... Só que eu não tinha noção de nada assim... O que que eu fiz? Eu criei a conta no OnlyFans... E coloquei o maior valor... Que era 50 dólares... É tipo uma mensalidade... Isso... Por mês... Tá... 50 dólares era o maior valor... Só criei a conta... Botei minha foto... Meu nome... Botei 50 dólares... Mas não botei conteúdo... E começou no meu celular tocar... Plim, plim, plim... Toda hora entra... Agora acabou de entrar uma venda... Então assim... Aí começou... Entra a venda... Entra a venda... Eu digo... Meu Deus... As pessoas estão pagando... E não tem nada lá... Eu disse... Eu preciso botar alguma coisa lá... Não é justo... Não é justo a pessoa pagar... Você achou que a pessoa esperar ter conteúdo... Eu achei... Exatamente... Daí quando vê... Já tinha 5, 6 pessoas lá... Eu digo... Poxa... Não é justo... Tem que botar pelo menos alguma coisa... E aí eu comecei fazendo só sensual... Só que o pessoal começa a pedir... Tipo... Ah... Tira isso... Tira aquilo... E tu quer... Tu começa a ver o dinheiro entrar... E tu diz... Caramba... Tira tudo agora... Mas... É 50 dólares... Mas tipo... A pessoa pode pagar mais do que isso... Ou não? Esse é o limite... Não... Esse é o limite máximo do mês... Ela pode assinar vários meses... No caso... Ela pode assinar 3 meses... Mas ela pode pedir alguma coisa exclusiva... Pode... E aí tu pode vender a parte... Tipo assim... Vamos no direct... Ela... Ah... Tu quer vender o teu vídeo por... 200 dólares... Aí tu pode... Aí tu faz o que tu quiser ali... É... Ali dentro... Uma roupa de mulher maravilha... Isso... Aí tu pode vender conteúdo exclusivo... Aí o que que eu fiz... Eu fiz... E comecei a ganhar em dólar... E eu digo... Caraca... Isso aqui é uma mina de dinheiro... Eu pensei... Mas aí... Tipo... Quem tirando... Aí ele não tava... Não... Ele não tava... Quem? Você mesmo tirando... Eu sozinha... Eu fazendo a selfie... Né... Ali e tal... E caseirão mesmo... Sei... Daí eu fiz o primeiro mês... Ganhei super bem... Consegui pagar as contas... E a galera falando o que? Assim... Tipo... Tá boas fotos ou... Não... Tava agradando... Tava agradando... Só que depois fica muito comum... Né... Porque tipo... Mesma pose... Mesmo isso... Mesmo aquilo... Sem produção nenhuma... É... Pra eles voltarem a assinar... Tem que ter alguma coisa diferente... Daí eles começam a pedir... Né... E eu não entendia muito bem a plataforma... Porque eu não sabia mexer direito ali... Então é bem complicado... Mas assim... Do jeito que foi... Eu consegui... Me virei... Olhei no YouTube... Como é que fazia... E aí... Pra tirar esse dinheiro também... É... Porque tem que fazer conta no exterior... Tem que trocar o dólar... Nossa... É um... É... É terrível... Mas deu muito... Uma grana boa... E aí eu pensei... Caramba... Isso aí é... É... Eu já achava que a prostituição... Não dava dinheiro... Isso aí dá muito mais... Dava mais do que... Porque eu não precisava nem dormir com ninguém... Porque na prostituição... Tu tem que ficar de uma a duas horas com a pessoa... Ou até 24 horas... Ou dois dias... Enfim... E tu tem que ter relação sexual com a pessoa... Ali não... Ali tu vai tirar fotinho... Você controlava quantas fotos... O que eu queria... O que você queria... Como eu queria... E tava ganhando em dólar... E o dinheiro que pagava todas as minhas contas... Lá... Você tava trabalhando... Quando você fez esse uniforme... Não... Os dois eu tava... Nos dois... Nos dois... Isso... Porque eu pensava assim... Não... Eu quero juntar dinheiro máximo que eu posso... É... Agora eu tenho metas diferentes... Que eu não pensei no passado... Juntar pra me aposentar... É... O que você passou... Porque o que acontece... Se eu tivesse aplicado esses dois milhões... Hoje eu vivia de renda... Se eu tivesse comprado várias casas... Hoje eu teria vários aluguéis... Né... Então eu fui burra... Eu botei no altar... Porque eles falaram que o altar não deve nada a ninguém... Entendeu... E não caiu milagre... Não aconteceu nada... Mas enfim... Aí... Hoje... Com uma cabeça diferente... Pensei... Não... Agora eu sei que eu consigo... Poxa... Se eu... Se eu na época... Que eu não era famosa... Eu ganhava no mínimo 30 mil por mês... Agora eu vou ganhar muito mais... Agora eu vou pedir 15 num programa... E comecei a ganhar... Muita grana... Muita grana... Então eu tava conciliando a prostituição... Mas você tava conseguindo já guardar grana... Ou tava tudo só usando pra pagar a conta... Não... No início eu paguei várias contas... Mas aí depois eu comecei a juntar... Porque qual era o meu objetivo... Comprar casas baratas... Pra ter aluguéis... Entendi... Né... Então hoje eu já tenho 6 imóveis... Então... Tudo pra lá no sul... Tudo no sul... Então assim... É... Eu comecei já a juntar... Todo o dinheiro que entra... Eu compro imóveis... Todo o dinheiro que entra... Eu compro imóveis... E aí... É... Não é fácil você reconquistar tudo do zero... Sabe... Só que eu... Aí o que que eu... Como é que eu trabalhei na minha mente... Pera aí... Aquela Andressa do passado que conseguiu... Vai conseguir de novo... Tudo que... Tudo que tu perdeu... Tu vai reconquistar... Porque é a mesma pessoa... Tu só tem que pensar diferente... Tu tem que ser mais racional... Tu tem que deixar a emoção de lado... Tu tem que deixar o sentir... E tu tem que fazer... Era o que eu pensava... Não sente... Faz... Não sente... Faz... Não sente... Faz... Tipo... É quase um robô... Sabe... Não sente... Não pensa... Não raciocina... E faz... Tu tem um trabalho a ser feito... Vai e faz... Vai e faz... Vai e faz... E eu comecei a pensar assim... E aí... As coisas começaram a dar certo... Dentro da minha mente... Eu comecei a trabalhar dessa... Dessa maneira... Sabe... Aí parou de tomar remédio... Parei de tomar remédio... Eu larguei todos os remédios... Desde lá até agora... Não tomo mais... Foi a melhor coisa que eu fiz... Foi a melhor coisa que eu fiz... Então tá... Porque eu tô... Tá super resolvida a nossa cabeça... Tá... Eu me sinto curada... É? Aham... Eu me sinto curada... Eu me sinto assim... Muito bem... Né Arthur... Porque eu lembro... Eu acredito que o meu comportamento... É até melhor do que da igreja... Né... Não... Eu lembro da última vez que você... Ô Glória... Andressa... Eu lembro da última vez que você tava aqui... Eu acho que você tava tomando remédio... Você tava com o olhar meio... É... Meio perdido... Meio cansado... Sim... E hoje você tá muito mais... Ativa... Ativa... Eu sou assim... Eu sou... Essa é a Andressa... Sabe... Só que a... Não sei se era a tristeza também... A tristeza... A religiosidade... O medo... O medo do que as pessoas vão pensar... O julgamento... O conflito interno do religioso... Né... E agora o que eu faço... É... Você não consegue ser quem você é... Porque você tem que se transformar numa pessoa... Para ser aceita por Deus... Entende... E pela comunidade... E pela comunidade... Sabe... Então é algo muito difícil... E... E o Arthur... Coitadinho que sofreu nessa história toda... Porque quando eu era religiosa... Eu joguei o videogame dele dentro do... Da piscina... O Play 4... O Play 4... Então é o seguinte... Na época ela tinha comprado um PS4 na pré-venda... O Lene é evangélico também... Sou... O Playstation não pode? Pô... Eu tenho dois... Então... Vou chegar lá na história... Então... Ela tinha comprado na pré-venda pra mim... Tinha gastado uns 4 mil reais... E eu tinha mais uns 4 mil em jogo... Então era 8 mil reais só aquilo ali... Nossa... Aí vamos lá... Um dia... Um belo dia... Um belo domingo de manhã... Eu... Simplesmente acordei e disse... Não, não quero ir na igreja... 4 horas da manhã... Que eu acordava ele pra ir na igreja... Aham... Aí eu... Não tinha um horário melhor também? Era 6 que tinha que estar lá... Aí eu já tinha que acordar... 4 horas da manhã? É... Todo domingo... A gente ia de segunda a segunda... Não tinha a noite culto? Não, mas é que eu tinha que ser... Ah, tinha que ser na primeira... Ah, também Andressa... Ah, também... Deixa o moleque dormir... É... Não é? Eu vou no culto... Eu vou no culto das 5... Pra não acordar cedo, né? Cara, se tivesse um culto... Às 9, né? Às 9 da noite... 10... Aí eu... Não queria ir na igreja... E ela falou... Tá, quer saber... Então um surto ali... Tirou tudo da tomada... E jogou dentro da piscina... Porque ele não queria na igreja... Então acabou... Caramba... Aí inoxidou tudo dentro... A minha conta estava em débito automático... Ela tirou da conta... O débito automático... Bloqueou a conta... Então eu perdi a conta... E o PS4 na época... Não tinha nem conserto... Não tinha conserto... É... Então... Essa mãe é melhor, né? É... E aí quanto tempo você ficou ainda na prostituição... Antes que... E aí eu fiquei... Eu fiquei... Eu acho que... Foi em fevereiro... Agora do ano passado... Não fez nenhum ano... Em fevereiro até... Eu acho que eu parei de... Acho que agora é final do ano quase, né? Depois que eu entrei para o privacy... É... Por aí... Acho que eu fiquei uns 4 meses só trabalhando, né? Foi... É... Isso que eu não entendo... Por que que... A gente estava conversando um pouco aqui antes... Por que que... Precisa entrar em dois... Se você não divide a tensão... O privacy... Você falou que é nacional... E o outro é... É melhor... Tem gente que prefere uma plataforma... É... É tipo o Facebook... Quer explicar, filho? É que o privacy... Como posso te dizer... Ele... Tem o Pix... E o Pix é muito mais fácil... É direto, sim... O outro tem um todo um... Sim... Tem que colocar a conta bancária... Aí tem aquela débito... Tipo da conta... Aí tipo... Tem o negócio de olhar na conta... Ah... Do que que saiu esse dinheiro... Entendeu? É... É que é muito homem casaco do que eu olhe... O que eu ganhei hoje... Eu acho que eu vou... Olhe... Só hoje... Ó... Pensando na ideia que eu te falei... Ó... Bora lá... Só o que eu ganhei hoje... Tá aqui... O que eu ganhei no mês... Do início do mês até o dia de hoje... E o que eu ganhei... Desde que eu entrei na plataforma... Tá... Tá... Tá aqui... Ali ó... Hoje... Hoje... Tá... Você foi até a vez... No mês... No mês... O mês eu achei que era desde o começo já... O valor do mês eu achei que era desde o começo até hoje... Não... E o total do fatoramento histórico é desde... São quantos meses aqui? São... Acho que eu entrei em abril... Maio, junho, julho, agosto... Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro... Cinco, seis, sete, oito... Nove meses... Nove meses, velho... Onde é que eu vou ganhar isso? A gente tá fazendo as coisas muito erradas... É verdade, cara... Aonde que eu vou ganhar isso? E você já foi top 1, né? Aqui tá falando... Três vezes já... Caramba... Top 1 é o que? É de toda a plataforma... Tudo aqui ó... Esse aqui é o máximo que eu vendi num dia... Ah, isso é um dia? Num dia... Tu imagina tu ganhar isso num dia... Eu ganhei 10% de tudo isso aí... Eu ganhei 10% de tudo... E esse aqui é a projeção que eu devo... Cara, minha mãe... Minha mãe tá com 60 e... Não, ela não vai topar entrar no... Tem, pior que tem... Hã? O que? Tem velho? Tem. Ah, para! Tem uma velha lá... Dona Inaí! Vamos fazer uns filmes aí... Olha só... E tem gente que assina... Ah, eles... Tipo assinatura e tal... E o que você percebe? O pessoal... Fica quanto tempo? Depende, porque assim... Tem gente que entra e sai... Tem gente que fica há bastante tempo... No início a gente colocou um valor máximo... Que era 200 reais... Isso, era mais caro... Que era de 50 dólares... Não, lá no... No... No Lifans... E aí também tem valor? E aí também... Isso... O maior do Privacy é o 200 reais... E quando ela entrou na plataforma... Ela com o valor mais alto... Chegou no top 1... Caramba! Isso... Então tipo, ali já foi um estouro do caramba... Aí vocês falaram, pô... É... Já sentiu... Em 40 dias... Eu bati um milhão de reais, né? Em 40 dias... Em 40 dias... Porque foi um boom, assim, né? Então... É... A gente nunca imaginou uma proporção... A gente nunca imaginou uma proporção tão grande, né? A gente não tinha essa dimensão... E aí... É... Tem número de pessoas? Tem... Tem número de assinantes... Não, mas você tem ideia de quantas pessoas? É... Agora atualmente são 21 mil pessoas assinando... E aí... E não tem limite... Pode... Não... 100 mil... Isso... Por mês... Isso agora é atual nesse mês, no caso, né? Mas já teve 35 mil... Você sabe, assim, tipo... Mesmo internacional, assim... O que que é uma... Um recorde, assim, de assinatura... É... Uma mina conhecida no mundo inteiro... Não tenho ideia... Não tenho ideia... Deve ter... Imagina uma mina conhecida no mundo inteiro, né? Não chegamos a pesquisar isso ainda... Não... Mas aí o que acontece? Aí eu fazia sozinha... Sim... Né? E aí eu não... Aí quando ele veio... Veio pro Brasil... Veio fazer o curso... Antigamente ele fazia minhas fotos normal... De Instagram... Essas coisas assim... Então ele já tava acostumada de coisas tipo... Ai, o cabelo que eu não gosto... Isso, aquilo... Daí eu disse... Aí... Celular e tal... Aí eu disse... Olha, filho... Seguinte... Eu preciso contratar uma pessoa pra trabalhar comigo... Você quer trabalhar comigo? E ele quer... Eu te dou 10% de tudo que eu ganhar... De todas as plataformas... E ele fechou... E aí foi assim, né, filho... Que a gente começou a trabalhar junto... Mas... Você imaginou também o julgamento da galera em cima disso, né? Eu não ia contar... Esse linguarudo que foi contar... É? Ah, não era... Não era pra vazar isso? Não... Eu nem pensei em falar nada pra ninguém... Porque não tinha por que falar... Só que ele do nada... Fez o stories... Como que foi? Não, mas não... Eis a questão... Peraí, peraí... Não, não... Agora ela falou da versão dela... E tua versão... Quando apresentou a ideia... Qual foi? Assim... O que você pensou? Bora ganhar dinheiro... Não tô fazendo nada... É? Fechei isso... Não teve... Não teve um assim tipo... Não... Não, não era... É mesmo? Sim, a gente sempre foi tipo... Depois de tudo que aconteceu... A gente se tornou muito próximo... Então tipo... Se tornou muito amigo... Então tipo... É uma amizade muito grande assim... Que tipo... É... O bagulho é muito profissional... Vamos fazer o bagulho... Vamos ganhar dinheiro... É isso... Vamos logo finalizar... Pra poder ir pra casa... E é... Sempre foi o nosso objetivo... Mas... Você sabe que é muito difícil... Pra quem tá de fora... Entender... Vocês estão ligados... Não é, Leni? É uma coisa que... Chocou o Brasil, né? Chocou... Todo mundo falou disso... Eu acho que... Saiu em tudo quanto é lugar... Saiu... Mas como foi? Você... Você... Você falou... Ó... Eu que tô fazendo... Ou você... Foi uma foto que vazou você fazendo... Então... Fui eu que falei... Mas foi o porquê... A gente tava... Ela tinha ido no hospital, né? Pra poder fazer... Pedra do rim, eu acho... Pedra do rim... Fazer um exame... Se eu não me engano... E eu fiquei respondendo... Com a gente pergunta... Aí... Tinha uma caixinha que perguntaram... Ai... Quem é que grava tua mãe? É tu que grava tua mãe? Eu falei... Sim, sou eu... Nisso eu pensei que ela já tinha falado... Ah... Você não teve intenção assim... Não, não tive... Não, não, não... E eu lá... Tomando remédio... Nem imaginava... Não... Aí... Quando ela terminou de tomar... Eu cheguei nela assim... De cantinho... Falei... Eu acho que eu fiz merda... Ah... Então não foi... Então não foi um golpe de mártir... Não, não... Totalmente... Esse não foi... Esse não foi... Às vezes a gente cresce... Mas esse não foi... Não foi intencional... E eu digo... Não acredito que tu fez isso... Porque... O que que eu pensei? Eu sei que dá pra ganhar muito dinheiro... Então eu quero que ele cresça junto comigo... Né... Em vez de eu dar pra um estranho... Pra ele... Né... E outra... Se fosse um estranho... Eu não iria pagar 10% do que eu ganho... Ah não... Você iria fazer um valor fixo... Eu iria pagar um valor fixo ali... E deu... E aí eu pensei... Eu quero que ele cresça... Então... E ele é muito bom nisso que ele faz... 10%? 10%... Isso aí é só do privacidade... Ah... Tem outros, né... Tem as outras plataformas... Tem o Telegram... Tem o Close Friends... Tem o... O Andressa... Guarda esse dinheiro... Né... Não vai... Não... Não, não vou... Ou investir... Sei lá... Aquele negócio do... Criptomoeda que não existe... Exato... Não tem lá... Cuidado que tem muito golpe aí... É... Não... Agora eu investi numa empresa de frangos... É... Eu pensei a mesma coisa... Você acredita que eu olhei do mesmo jeito? Eita... Você já falou... Não, Andressa... Não... Não... Faz do certo... Mas vai estar certo... Faz do negócio que é garantido... Você entende de frango? Eu... Primeiramente eu... Frango? Não podia ser sushi ou alguma coisa assim... Só rainha da galinha... Que aleatório ruim... Aham... Não... Não... Eu comprei uma empresa de frango... Frango aqui... Não... É que eu tenho um amigo... Que ele tá se dando muito bem nesse mercado... E ele entende muito sobre isso... E eu queria... Eu queria investir na parte de alimentação... Não... Não colocar tudo o dinheiro só no imóvel... É isso... Porque se o que eu fiz... Eu investi... Quase todo... Quase tudo que eu ganhei... Eu investi em imóveis... Né... E o restante... Eu pensei... Bom... Eu quero investir em outra coisa... Porque assim... Se tu tem dinheiro na conta... Tu gasta... Então tu tem que aplicar... E fazer esse dinheiro render... Porque tu vai gastar... Sempre acontece alguma coisa... Tu acaba gastando... Tipo assim... Não... Eu quero aplicar em algo... Que vai me gerar mais renda... Então eu tenho um amigo... Que já está... Né... Nesse ramo... Já entende desse ramo... É... Que se chama... A empresa se chama Frangol... A gente tá abrindo um container lá em Santos... Que vai ser assim... De franguinho frito... Chopper pra galera... Vai ser um negócio bem legal... É... E a usina do frango... Já tem aqui em São Paulo... E a gente tá abrindo uma segunda loja... Então assim... Eu já vi o faturamento... Ah, entendi... Vi que realmente... Dá um dinheiro bom... Eu conheço a pessoa... É de caráter... Sabe... O Leonardo é meu amigo... Então é uma pessoa assim... Que eu confio tranquilamente... E aí eu pensei... Eu quero investir em algo que seja diferente dos imóveis... Né... Porque tem ali aquela renda garantida dos imóveis... E eu também gosto de arriscar, né... Se eu coloquei tudo no altar... Né... Então imagina... Eu acho que a vida pra você ganhar bem... Você tem que arriscar... E aí eu investi agora nessa parte dos frangos... Eu tô bem confiante em relação a isso, sabe... Porque depois eu quero abrir outro no sul... Enfim... Quero abrir outras lojas... E quem sabe futuramente fazer uma franquia... Que eu sempre penso muito grande, sabe... Eu penso... A gente começa pequenininho... E vias de produtos de beleza... Essas coisas você pensa também... Tenho também... Eu já tenho os meus produtos... Tanto que eu te trouxe, né... Minha mulher adorou, cara... Então são vários ramos que eu... É... Que eu tô trabalhando... Futuramente quero... A gente tava falando sobre sex... Sex Shop... Como foi o que era? Não era pra falar? Não era pra falar... São planos, né... Então assim... É uma possibilidade também... Da gente fazer... Trabalhar com esses produtos... Então a gente sempre pensa assim... É agora... Vamos trabalhar... Vamos ganhar dinheiro... Vamos fazer, né... Fazer as coisas acontecerem... O Arthur continua trabalhando de DJ... Ele e a Gabi, né... Os dois... Trabalham como DJ... E ele me acompanha nas gravações... Ele que faz o casting... Ele que seleciona... Quanto tempo você precisa na semana... Pra trampar com isso? Cara... Porque tem edição... Tem tratamento de imagem... Isso é a questão... Na edição... Ela não gosta que outra pessoa mexa... Então eu não deixo com ela... E geralmente o trabalho eu faço ao ponto de não precisar de edição... Ele trabalha muito bem que ele me traz certinho o material... Não precisa quase nada de edição... Eu só junto os vídeos... O que você usa de equipamento? Cara, eu só uso um celular... Um iPhone 15... E um aplicativo... E fica bom pra caramba... Fica muito bom... E luzes, né... As luzes são importantes... Sim, sim... Aí nas luzes eu gastei um pouquinho... Mas peraí... A gente parou... No... Você chegando pra tua mãe e falando... Deu merda... Eu acho que eu falei uma coisa que não devia... Sim... E você? Você falou ferrou ou tipo... Ah, tudo bem... Eu sempre tive... Eu sempre fui acostumada com polêmica, né... Então eu sempre ensinei ele também... Tipo... Ah, dane-se o que as pessoas falam... Tipo... Se é muito ruim bloqueio... Se não é tão ruim tu dá uma restringida... Ou nem lê... Deixa lá... Então... Eu pensei... Agora já foi... Né... Agora já falou... Vai... Só que assim... Foi muito pesado... Eu nunca imaginei... Que as pessoas iam pegar tão pesado... Né... Eu até falei com o meu advogado agora... Porque isso aconteceu há cinco meses atrás... Mas quando ele falou isso... Já foi pra mídia? Sim... Saiu em todos os sites... Mas foi rápido entre ele... Você falar isso e já sair... Foi... No máximo... É... Saiu em tudo quanto é lugar... Tudo que é lugar... E daí teve uma... 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 Uma senhora... Que falou coisas absurdas... Eu até falei com o meu advogado agora... Pra gente processar ela... No ar assim... Ou... Ela falou na rede social dela... Que ela... É... Preveu lá na religião dela... Que eu e o Arthur... A gente tava tendo relação sexual... E que a gente ia ter um filho... Nossa... Foi muito escroto... Que pesado isso... Foi muito ridículo... Assim... Foi uma coisa absurda... Eu até falei agora com o meu advogado sobre isso... Pra gente entrar com um processo contra ela... Porque vai fora... Isso é muito... É ultrapassa... É ultrapé... Ultrapassa... Sabe... Então... A gente sempre... Eu e o Arthur... A gente é muito racional... A gente é muito parecido em relação a isso... A gente é muito assim... Olha... Isso aqui tem que ser feito... Vamos fazer o que tem que fazer... Tá... Vamos fazer isso logo... O que precisa... Porque vamos pra casa... Deu... Vamos jantar... Vamos fazer outra coisa... Tipo... É isso... Sabe... Então assim... É um trabalho... E assim foi... E assim tem sido... E tem sido um sucesso... Então... Ele que faz o casting... Faz quanto tempo que vocês estão fazendo junto o trabalho? Acho que faz uns seis meses, né? Por aí... E deixa claro isso que você falou, né? É... Ele filma... Ele não participa... Ele filma... Não... Porque aí é Game of Thrones, né, Lenny? Jamais, credo... Aí não dá, né? Não... Ele filma... Claro, pras pessoas entenderem isso é muito difícil, né? É... Porque assim... Eu nunca falei de relação sexual com a minha mãe... Eu também... Nunca tive esse papo com a minha mãe... É... É... Tem isso... A nossa geração não falou com a mãe e com o pai... Só que com ele eu sempre conversei... Sabe... Eu sempre expliquei pra ele... Eu li o meu livro pra ele... Eu contei tudo que tava no livro... Entende... Então não foi uma quebra assim... Não... Ele sempre foi... A gente teve uma amizade... Desde que ele começou a entender as coisas... Eu comecei a explicar... E eu dizia pra ele assim... E deve ter... O pessoal da escola... Seus amigos... Deviam falar... Ah... Vi sua mãe pelada... Essas coisas... Já tinha esse negócio... Então... Você já tava acostumado com isso... Eu tava acostumado... Mas tipo... Nunca chegaram em mim falando isso... Mas tu sempre foi bonzinho... Nunca teve... Sério? Ninguém falou pessoalmente pra ele... Nossa... Na minha... Ô Lênin... Na nossa época... Velho... Cara... Ia ser difícil... Nossa... Se alguém via sua irmã de biquíni... Já ficavam te enchendo o saco durante um mês... Só de vê-la... Nem tá de biquíni... Já ficavam zoando... Nossa... Achei que ia ser um inferno tua vida... Com os amigos... Eu sempre fui muito de boa... Então por mais que tipo... Ai falasse... Tua mãe é puta... Então... Eu acho que você não tem o cachê pra pagar ela... Mas tudo certo... Mas não teve isso... Ele falaria isso... Entendeu? Não... Mas seria basicamente essa a resposta... É... Porque eu ensinei ele... Eu disse assim... Se alguém dizer assim... Tu é filho da puta... Tu vai dizer... É... Só... Só mesmo... Porque eu já queria... E a pessoa não espera isso... Já entendi... É... Sabe... Porque eu sabia que poderia acontecer... Porque assim... É a minha história... É... Era o meu passado... Né... Na época que eu tava na igreja... Era o meu passado... Então eu preparei isso... Eu não imaginava que eu fosse voltar... Né... Tanto que foi muito difícil pra mim... Quando a gente falou aqui da última vez... Nem passava pela minha cabeça... E eu assustei... Eu vou te falar a verdade... Porque você veio aqui... E eu acho que você voltou tipo... Uns dois ou três... Uns dois meses depois... É... Foi pouco tempo... É que a minha vida é muito assim... Caramba... Do dia pra noite tudo muda... Tudo... Vê se não casa... Conhece uma pessoa e casa em três dias agora... Não é? Senão você perde tudo de novo... É... Se for... Vai pegar um velho rico... Né... Por quê? Acumular a fortuna... Um velho... E se for aquele tipo... Golpe do Tinder... O cara fala que é... Que é rico e... Por isso tem que ser velho... Então... Mas às vezes é um velho... Não... Um velho... Aí... Aí... Ah não... É dor... Todo esse tipo de negócio... Você sabe a pergunta que eu vou fazer agora, né? O que que é velho pra você? Vamos ver... Depende da perspectiva... Eu tenho 53... Homem barbudo, branco... Tudo branco assim... Tá bom... Tá... Eu nem tenho lanche... Eu nem sou o velho da lanche, cara... Ó... Tem tempo ainda de ter lanche... É, né? Tem mais... Quantos anos aí? Cinco anos aí... Eu tenho cinco anos pra comprar uma lanche... Não, não... Velho não... Não é assim... É... Eu não posso deixar... É só colocar tudo no papel, sabe? Hum... Separação total de bens, assim... Não, agora... Agora no caso vai ser diferente... É... Tem que aprender... Tudo no papel, cara... Porque o que vai pintar também de gente... Interesse, né? Interesse... Interesse... É, interesse, com certeza... É... E eu tô com um objetivo, né? E você não tem essa... Eu tô com um foco de quatro anos a gente baixar a cabeça e trabalhar... Tanto que a gente veio pra São Paulo pra gravar... E a gente grava todos os dias... Então, assim... Às vezes eu tô... A gente tá exausto, assim... Mas a gente tá ali... Gravando... Tem que fazer... Sabe? Tem que ser feito... Aí até me perguntam... Tu tem vontade? Não, não tenho... Mas eu faço... É trabalho... É trabalho... É resultado... Então, assim... É que nem você lá... Trabalhando de pedreiro, cara... Trabalho pesado... Mas você tá lá... Tudo que eu tenho... Tem vezes, assim... Que eu ia debaixo de casa e rasgar minhas costas... É... Ah, tá louco... Tinha que fazer o bagulho... Mas o de vocês, o máximo de horas... É muita coisa ou...? Não, até que é bem rápido... Ah, tá... Não é que é um filme pornô... Que fica... Não, não, não... A gente faz cenas, assim... Tanto tempo beijando... Tanto tempo relação sexual... Então, assim... São cenas... Os meus vídeos dão em torno de 15 minutos... Teve um máximo 30 minutos... Então, não é aquela coisa cansativa... Mas é melhor fazer coisa mais... Eu acho que nem adianta também fazer coisa muito longa, né? Eu acho que fica cansativo... Porque, tipo... Sinceramente, o punheteiro, ele não vai ficar... É, eu não queria dizer isso... Tá ligado? Eu não queria... Ô, Lene... Ele foi... Já vi que o moleque aí é ligeiro... É, é verdade... Porque eu pensei isso e falei... Não precisa de um bar... Poucas ideias, né? Poucas ideias, tipo... Cinco minutinhos, tá bom, né? Dez minutos... Ele olha o final ali e já era, já acabou... E às vezes você acelera até... Pula... Então... Chega o cara com o negócio de pizza e fala... Nossa... Aí ela fala... Nossa, que fome, né? É, então... Entra aqui, não... Te corta toda essa... Meia hora porque conversa não tem, né? Não precisa, vai estar louco... Mas como que você pensa, cara? Você pensa um roteiro... Então, é tudo bem planejado... Então, tipo, a gente vai por tempo, entendeu? Coloca uma música ali... Tempo um minuto... Não, não, mas eu tô falando assim... Como você planeja onde vai filmar, com quem vai filmar e quanto tempo? Como que é? Eu seleciono a pessoa... Geralmente a pessoa me manda mensagem... Eu seleciono ali as mensagens que me mandam... Aí eu repasso pra Andressa... Ela aprova... Ela aprovando... Aí sim, a gente passa pro próximo passo... A gente procura um motel ali por perto... Depende de onde a gente tá aqui em São Paulo... A gente pegou um aqui... Muito bom, sinceramente... Então, mas... Mas, tipo... É... Praia, essas coisas... Não, não... A gente não faz... Praia é o seguinte... Praia é... Não pode... Atentador ao pudor, né? Exatamente... Não tem problema... Eu sou uma pessoa pública... Denuncia... Pessoas que a gente conhece... Tem que... Você fez... Eu faço tudo dentro da lei... E processa... É mesmo? Teve... Aí tem que ser, por exemplo... Casa alugada ou... Não, nem isso a gente faz... Só motel... Não pode ser AirBnB... Não pode ser nada disso... Porque se o dono for lá e falar... Tá bom... Tu perde a tua conta do AirBnB... E outra... Tu... Tem que tirar o vídeo... Aí tu perde a tua gravação... É, porque tá aparecendo a casa... Exatamente... Exatamente... Eu tenho amigos que acontecem isso, né? Então imagina comigo... Que é a proporção bem maior... Então a gente faz tudo dentro da lei... Que cenário aqui legal, hein? É... 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 Dá pra chamar uma pessoa que você manda a mesa, tá ligado? Essa mesa nunca vai ser a mesma, Leni! Imagina que... Vem o... Eu acho que cabe quatro aqui em cima... Exato... E o cara pegando a jujuba e fala... Ô, Vilela... Essa mesa já aconteceu coisa aqui, cara... Eu acho que caberam umas quatro aqui... Ah, cabe... Né, Leni? Minhonzinho? Minhonzinho... E teve isso também, né? Que vocês fizeram uns vídeos que chamou muita atenção também, né? Sim... Se é que você sabe o que eu estou falando, né? Sim, sim... Mas foi ideia sua? Qual deles? É que a gente fez vários, né? A gente fez com o Pistolinha, o Anão... É... Que viralizou... Esse viralizou pra caramba! Viralizou... Pistolinha... Ô, não tem nada de Pistolinha, é um Pistolão! Então, o que que chama o Pistolinha? Acho que tá... Sei lá aí, cara... Não é um personagem... Sério? Não é Pistolinha? É um Pistolão, pá! O que que chama de Pistol... O Tute podia ser chamado de Pistolinha? É... Já viu, Vilela? Mas tem... 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 Tem gente que curte também, ver essas paradas! O que? Tem gente que curte... Tem gente que curte... Tem gente que curte de Pinto Pequeno! Ah, é? É, deve ter... Deve ter canal de gente com Pinto Pequeno! Tem muito fetiche, né? Tem gente que gosta de gordinho... O que que você tá rindo, Tui? Tem gente que gosta mais magro! Não, que se tem, então... Posso ter um mercado aí, né? É, então... De coisa diferente que eu fiz, assim... Foi aquele de deixar a pessoa fazer xixi... Sabe? Não, não... É... Golden Shower? Isso! Aí eu deixei ele mijar em mim... Ah, tá... Eu tô tentando entrar na... Ele conhece, viu? Não, éramos gésseis! Mas peraí, você fazendo xixi ou uma pessoa fazendo xixi? Não, eu deixei ele fazer em mim... Você não vê a boca! O que? Na boca? Aham! Não, 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 Andressa! Cara, ela já teve ideia de uma chuva marrom! Eu pedi, só que não dava! A pessoa não conseguiu! Não faz, não faz! A pessoa não conseguiu! Ela, tipo... Cara, eu não vou conseguir! Não faz! E eu queria... E tem gente que pede essas paradas? Tem, tem! Só que daí eu não ia conseguir colocar no privacy, nem no OnlyFans, porque é proibido o chuva marrom! O xixi tudo bem? O xixi pode! Mas o... Tem limites, tem limites! É, o banho marrom, não! Andressa, não precisava ser na boca! Eu queria sentir o gosto! Não podia ser na canela, assim... Eu queria saber o gosto! Que nojo! É! Problemática, nossa! Mas, tipo, misturou com... Era um fetiche! Eu queria saber! Mas era o... O cara fazendo xixi e ainda jogava um suco de maracujá junto pra dar uma misturada ou não? Não, puro! Ah, não, Andressa! E aí, tá lá nas minhas plataformas, tanto no privacy quanto no OnlyFans. Só que daí eu convidei uma menina pra fazer. Eu queria que ela fizesse a chuva marrom, mas ela não conseguiu. Ela disse... Poxa, Andressa! Eu disse... Toma os laxantes! Obrigado, colega! Valeu! Não faça isso! Não, não! E ela disse... Poxa, Andressa! Eu não vou conseguir, cara! Não vou! E aí, a gente... Graças a Deus! A gente não ia conseguir colocar nessas plataformas. Mas não chegando o negócio, você filmando lá que ele chega. Mas a gente ia conseguir vender no Telegram. No Telegram ainda dá pra vender, né? E... E... Mas... O que que dá mais certo? É você com outra pessoa ou só você? Não, eles gostam de sexo com o homem. Não, eles preferem com o homem. Assim, eu gravo muito com mulher, mas eles preferem com o homem. Principalmente a Nau. Essa semana a gente fez com o Big Bambu. Eu disse... Nunca mais eu serei a mesma depois dessa gravação. Um é o Pistolinho e o Big Bambu. Big Bambu. Em cada nome. É. E o Arthur, que filme ainda? Caramba, velho. E aí, a gente tem produzido esses conteúdos. Graças a Deus, tem sido sucesso. Eu até fico feliz quando viraliza, assim, porque é uma propaganda gratuita. E você vê os resultados, né? Vale a pena. E é muito legal. Então, assim, agora eu vou realizar dois fetiches que eu quero fazer, que eu não fiz ainda, que é com dois homens. E depois com três homens. Então, a gente já tem essa gravação agendada também. E vai pro nosso conteúdo. Eu imaginava que o pessoal também ia querer com mulheres mais do que com homens. Olha que louco. É que tem poucos homens nessa, tipo, nesse conteúdo. Geralmente tem muito americano, pelo que eu ouvi. Mas brasileiro aqui tem poucos. Não, tipo, eu falo ator pornô, no caso, homem. Tem poucos. A gente vê muita mulher. Tipo, tem muita mulher mesmo. Agora, homens são poucos. Atores. É? No caso. A gente tem dificuldade. É dominado mais por mulheres. Era por mulheres. Então, assim, eu gravo muito mais com mulheres do que com homens. São poucos homens. Outra pessoa que tem canal nesses lugares, vem um pouco da... Vem. A gente troca. Vem e vai. Isso. A gente troca os públicos, né? Vem os seguidores deles pra mim e do meu pra eles. Então, se chama collab, né? A gente faz essa troca de conteúdo. Mas tem mulher? Tem muita mulher que te assina também? Você já... Muita, muita mulher. Você não dá pra saber a porcentagem. Não, elas comentam. Elas interagem comigo dentro da plataforma. É muita mulher também. Mas, assim, o que eu vejo muito é que eles pedem sexo anal e homem, assim. Eles gostam muito de ver a mulher sendo judiada, apertada, né? Essa coisa meio... E de fantasia, essas paradas de roupa? Eu te pedo... Faço também. Aí, eu tenho vários ali. A gente já gravou de policial, né? De raposinha. De dominação também. De botar a vela quente em mim. Apanhar. Essas coisas, assim, meio loucas, assim. A gente já gravou também. Então, tem fetiche de todos os tipos, né? Com mulheres, com casal. Eu até tenho um pouco de medo de gravar com casal. Casal de verdade. É, um casal. Eu tenho trauma de casal. Eu tenho trauma de casal. Pode falar. Na briga. É que eu já contei pra ele. É que, tipo, num programa que ela fez... É, com um casal, ele era cadeirante. O rapaz. E ele pagou o programa pra mim. Era pra ele contratar duas garotas de programa. Só que ele só teve dinheiro pra me pagar. Ele não conseguiu contratar duas. E ele chegou só comigo lá. E na época que ele me contratou, ele tava me beijando. E a mulher dele teve ciúmes e jogou ele na parede. Nossa. Então, aquilo foi muito traumatizante pra mim, assim. Porque eu pensei, meu Deus. Imagina, né? Se a menina, de repente... Até numa gravação tem um ataque de ciúmes. Assim, eu gravo, mas eu vou meio que com medo, né, Arthur? Eu digo, ai, meu Deus. Mas você já fez esse ou não vai fazer ainda do casal? Já fiz, já fiz. E foi de boa? De boa, foi de boa. Ah, tem casal que já faz. É, e que gosta, né? Então, eu já gravei com vários que são criadores de conteúdo. Então, assim, eu não gravo com pessoas que não sejam criador de conteúdo. Ah, é? Não, porque... Você não pensa um dia de pegar um desconhecido? Não, porque eles broxam. Os homens broxam. Eles ficam muito nervosos comigo. É sério? Se não é criador de conteúdo... Porque, assim, o criador de conteúdo já está acostumado. Então, ele já tem as táticas dele lá de, né... Tomar o negocinho... É, sei lá o que eles fazem, né? Mas eles dão o jeito deles e dá tudo certo. Agora, se ele não é criador de conteúdo, aí eles não conseguem... Não, fica muito nervoso. Mas você já tentou e não deu? Teve um que tomou umas duas Tadalafila e não deu certo. Duas, três e... Que estranho lá, Tadalafila. E aí o cara fica mais preocupado e aí é pior ainda. A gente consome mais tempo. A gente fica... A gente só quer terminar um bagulho novo. É. E aí a gente passa por esse problema. Então, a gente prefere já gravar com pessoas que já estão trabalhando. Não precisa ser famoso, mas desde que seja já criador de conteúdo. E é mais mulher do que homem, né? Porque realmente o mercado tem menos. Eu queria gravar com um cadeirante. Só que eu não consegui ainda um cadeirante criador de conteúdo. Mas eu tenho esse fetiche. Será que tem lá? Tem. Não, não tem. Mas é fotinho. Quero... Pegação. É mesmo? Eu quero finalmente, né? Tem gente que faz sensual. Porque tem dentro da plataforma só sensual. Só sensual. Sim. Só fotinho. Então, recente, agora, eu fiz um conteúdo com a Pipoquinha. Ela faz só sensual. Ela não faz o... Ah, é? Não faz o... É. Então, eu fiz um conteúdo com ela que ficou bonito, ficou sensual, mas não é pegação, né? E o pessoal curtiu? E curte. Né? Não. Eles reclamam. Eles reclamam. É o que eles esperam mais sempre, né? Mas quem é fã acompanha igual, gostando ou não, enfim. Às vezes, se tem foto, eles reclamam. Então, assim, sempre tem gente que vai reclamar. Mas o importante é o lado positivo, né? Aquele que permanece. Aquele que tá apoiando. Então, esses aí ficam... Fidelizam, né? A gente sempre vê eles nos comentários. É. Agora, vou fazer uma pergunta difícil, Andressa. E a parte da fé? Como que você tá? Você acredita ainda? Olha... Na tua cabeça, como ficou isso daí? Eu acredito em Jesus. Em Deus, em Jesus. Apenas eu acredito em Jesus. Assim, eu sei que ele que perdoa pecados. Eu sei que ele é vivo. Eu sei que foi ele que me salvou. Eu sei que foi ele que me deu uma segunda chance. E eu sei que quando eu morrer, ele vai salvar minha alma do inferno. Ponto. Mesmo eu sendo pecadora. Porque ele morreu por mim. Sabe? Se você ler a Bíblia, você vê que tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo é pecado. Então, se fosse por isso, todo mundo já tava condenado. E fala também que a gente é salvo pela misericórdia de Deus. A graça de Deus. Então, é um presente que foi dado. O que é a graça, né? É um presente que foi dado. E Deus não tira o que ele dá. Então, ele já deu. Todo aquele que crê vai ser salvo. Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que a partir do momento que eu morrer, quem vai me buscar é Jesus. Mesmo sendo atriz de conteúdo adulto. Hoje não estou mais na prostituição. Eu parei porque não preciso. Mas se tiver que voltar, eu volto. Se eu sentir vontade, eu volto. Se eu tiver com tesão, eu volto. Entendeu? Então, assim, nesse momento eu não quero. Nessa fase da minha vida, eu estou muito bem, assim, trabalhando como criadora de conteúdo. Pretendo trabalhar durante quatro anos. Então, tá tranquilo pra você. Minha mente não me acusa. Você ora pra Deus. Oro pra Deus. Eu falo com ele 24 horas. Você só perdeu a parte da religiosidade. Religiosidade. Exatamente. Então, assim, ajuda as pessoas. A galera acha que a mesma coisa e não é, né? Eu ajudo as pessoas como eu posso. Então, assim, o meu dízimo eu separo, mas eu ajudo a minha família, ajudo a minha mãe, ajudo o meu irmão, ajudo os meus familiares, ajudo às vezes as pessoas na internet. Então, assim, faço bem quando ninguém tá olhando. Então, eu acho que isso, sabe? É você ser uma pessoa boa e você ajudar como você pode. É o que eu tenho feito. É o que eu ensinei pra ele também. E Deus tem nos abençoado muito. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que a gente conquistou. Tudo que a gente tem. Foi a ele. Isso que eu te mostrei pra mim é um milagre, tá? Isso que eu te mostrei de números é um milagre. É absurdo. É Deus. Não tem explicação. Eu sei que muita gente agora que tá no chat e tal, deve tá falando, mas como pode ser Deus se é prostituição? É muito complicado, né, Lene? Porque, cara, ao mesmo tempo que Jesus, ele andou com prostituta. Mas, ao mesmo tempo, ele falava, vai, não peque mais. Então, é difícil, né, a gente saber. Eu acho que o que vale é o que tá no teu coração e o que você sente, né? Eu acredito, assim, ó, que o que não me condena tá tranquilo. A minha mente não me condena. Então, se a minha mente não me condena, Deus não tá me condenando. Eu acredito no perdão de pecados, entende? Então, assim, porque vai e não peca mais, mas tu peca num pensamento. Tu peca numa atitude, tu peca, sabe? Então, assim, pra mim é um trabalho. Ponto. Eu não estou roubando ninguém, eu não estou trapaceando ninguém, eu não estou matando ninguém. Eu não estou enganando ninguém, eu estou fazendo mal a ninguém. Eu estou trabalhando. Então, assim, é um trabalho, sabe? Tá quebrando o tabu? Tá, porque é muito difícil pra algumas pessoas ainda falar sobre sexo. Né? Foi um choque pra sociedade do meu filho ser o meu câmera, mas ele é o meu funcionário. Ele trabalha com isso, ele entrega um excelente trabalho, os vídeos deles ficam incríveis. Eu acho que não teria pessoa melhor que ele pra fazer o conteúdo, tanto que as meninas que gravam comigo querem roubar ele. Não, deixa eu contratar ele, porque é muito bom o trabalho dele. Então, assim, é o nosso trabalho, não vai ser pra sempre. Eu acredito nos meus planos nos próximos quatro anos. E a minha fé está intacta. Você pensa em parar, inclusive, de conteúdo também? Eu tenho metas, assim. Eu penso já ter as casas suficientes que eu tenho pra alugar, e aí viver só dos meus aluguéis, né? E aí? Da minha empresa. Ah, eu não sei. Vou pensar. Acho que viajar, namorar, sei lá. Será que você consegue parar de trabalhar? Não, não. Não digo nem com isso, mas com alguma coisa. É porque eu sou muito ativa. Só se eu tiver empresa e focar em alguma coisa, porque eu sou muito ativa, assim. Eu não sei se eu conseguiria. Eu digo pra ele, às vezes... Você colocou quatro anos? Eu coloquei quatro anos. E eu gosto de produzir, sabe? Eu gosto, como eu falei pra ele, às vezes quando não tem gravação eu fico, poxa, perdendo dinheiro, sabe? Então, eu gosto de produzir. E a minha mente está muito tranquila em relação à minha fé. Eu acredito muito em Jesus. Não tenho acusação. Não ligo pros religiosos. Não ligo pra que as pessoas falam. A pessoa pode chegar pra mim e dizer assim, ó, tu vai pro inferno. Eu sei que eu não vou porque o Jesus que me salvou lá no hospital... A pessoa tá com uma pedra na mão. O Jesus que me salvou... É, sabe? O Jesus que me salvou lá no hospital é o mesmo que vai me salvar quando eu estiver de frente com a morte de novo, entendeu? Porque ele conhece meu coração. Eu creio totalmente nisso. Eu te digo com toda a minha certeza do meu coração que eu tenho paz no meu coração e tenho certeza da minha salvação porque é pela misericórdia dele. Ele conhece meu coração, entendeu? Ele sabe a minha intenção, ele sabe o meu pensamento, ele sabe tudo. Ele sabe o meu propósito, ele sabe o meu plano, sabe? Que é dele, na verdade, porque todos nós temos um propósito aqui na Terra, né? E eu acredito na salvação da minha alma e eu acredito que Deus permitiu tudo isso pra mostrar a misericórdia dele, sabe? Porque o religioso, ele condena as pessoas ao inferno pelos pecados, mas você não sabe o que a pessoa tá passando, o que ela tá sentindo, o que ela tá sofrendo, a história dela. Então assim, Deus sabe. Então assim, no dia do julgamento é eu que vou me ver com ele, né? Eu tenho certeza que ele vai ter misericórdia de mim e pra mim isso basta, a opinião dos outros não vale de nada. Perfeito. E você tem fé? Você falou que era... Eu acredito, sim. Mas você era bem religioso também, que nem tua mãe, né? Então. Chegou a ter esse lado bem assim de... Quando eu tava nos Estados Unidos eu fui bem pra igreja porque... Que igreja que era lá? Era evangélica também, né? Mas do Brasil ou de lá? De lá. Era do Brasil, mas estava lá também, entendeu? Ah, tá, tá. Então tipo, lá eles me acolheram bastante, fiz bastante projeto lá e quando não tinha às vezes alguma coisa pra fazer eu ia pra lá pra poder ajudar, então acabei me ligando bastante, mas não é aquela fé louca. Não, eu acredito, sim. Tenho... E a tua cabeça é tipo da tua mãe, você pensa exatamente essa coisa? É um trabalho e eu sendo bom, a pureza do meu coração do que eu tô fazendo é... Sim. Eu sei que é um trabalho, eu tenho que fazer aquilo ali, terminar aquilo ali e entregar e acabou. Não é mais que aquilo ali, somente aquilo ali. Não existe sexo, não existe desejo, não existe nada de putaria. É um trabalho que a gente entrega um resultado. A gente... Eu sou uma atriz e ele é um câmera. Assim como uma pessoa normal que faz uma cena lá, que é o câmera da cena e a atriz fazendo a cena. É a mesma coisa, só que no caso ele é o meu filho e eu sou a mãe, só que a gente não pensa assim. Eu não penso, ah, ele é o meu filho, ele é o meu câmera. Entende? Mas teve alguma vergonha no começo, alguma coisa de você? Não, porque desde os 21 anos eu trabalhava com show, fazendo show de striptease. Então eu já tava, já era acostumada a tirar roupa. Então assim, a nudez pra mim nunca foi um problema, sabe? Eu nunca vi isso como malícia, sabe? Eu não vejo assim, ai nossa, estou nua, sabe? Tipo, tá normal, entende? Depois eu fui Miss Bumbum, ficava de biquíni pra lá e pra cá. Então eu nunca tive esse problema com o meu corpo, sabe? Então eu não vejo isso como uma malícia, sabe? É um trabalho. Outra coisa, o nosso trabalho, ele, como já dissemos, é por cena. Então tipo, fez um minuto ali, pum. Aí a gente dá uma pausa, ficou bom o trabalho? Ficou bom, beleza? Vamos dar uma olhada. Todo mundo aprovando, continuamos. Não é tipo, ai, estou com tesão ali, estou fazendo... Não, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. Tanto que Paulo, acabou, acabou. Nem continua. Acabou, deu, acabou. A gente já viu que aprovou o conteúdo ali, já passa pra pessoa na hora e cada um vai pra sua casa. Não é putaria, não é sem vergonha isso, entendeu? É um trabalho. Tanto que tem a namorada dele. Exatamente, exatamente. Sabe? Ela até foi questionada se ela sente ciúmes, porque ele grava com outras mulheres. Ela sente, mas ela respeita. Porque ela entende que é o nosso lado profissional, né? É o nosso trabalho. Então, a gente... Ela conheceu ele assim, ela viu que existe uma seriedade, que não é uma putaria, que não é uma ser vergonha. Isso que as pessoas olham pra gente e acham assim, ah, é putaria. Não é putaria, é um trabalho. É, de pensar que, putz, lá rola tudo e... Sim, falaram coisas horríveis, como se eu estivesse pegando a minha nora, essas coisas assim, sabe? O ser humano é muito sujo, muito nojento. É, mas deixa claro isso. É legal deixar claro porque... Sabe, é muito nojento. Jamais, Deus o livre, meu filho é a minha vida, sabe? A minha nora é a minha filha. Então, jamais, Deus o livre, hipótese alguma. É, claro que nem eu pensei. Eu quero que ele cresça financeiramente. Foi uma oportunidade de trabalho que eu dei pra ele. Ele abraçou com as duas mãos, tem feito um excelente trabalho. Se não fizesse um bom trabalho, seria demitido. Entende? Mas ele é um ótimo profissional no que ele faz. E a gente tá crescendo junto. Então, melhor eu abençoar ele com esse trabalho do que outra pessoa. Isso é... Olha, cara. Se você me demitiu, eu tenho várias outras opções, tá bom? Tenho muitos criadores atrás de mim. É verdade. Olha, viu? Valorizando. Jogou na cara, hein? Jogou na cara. Não, é verdade. A cada gravação elas falam. Arthur, vem trabalhar comigo. Eu digo, para de querer roubar o meu filho. Caramba, eu queria uma... Uma disputa. Não, não. Pessoas pra te ajudar, entendeu? Você domina o mercado. É. Abre concorrência. Lene, dúvidas suas ou da galera aí? Olha só, teve algumas dúvidas que vocês já responderam, né? Por exemplo. Por exemplo, uma da... Como é que é a escolha dos atores pro conteúdo, né? Tem alguém que... Falar que às vezes alguém entra em contato e às vezes vocês... É, o Arthur, na verdade, seleciona. Os criadores de conteúdo enviam direct pro Instagram dele. Ele olha o perfil, me manda. E aí, o que que tu acha? Gostei. Aí ele começa a falar com a pessoa. Mas tem que ser de lá ou pode ser daqui de São Paulo? Não, de qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil. Mas o que que... Eu não cobro da pessoa, tá? Eu não cobro pra gravar com ela. Mas ela tem que pagar o voo dela e a hospedagem dela. Então ela vai até o Rio Grande do Sul, até Porto Alegre. A gente agenda a data. Eu faço os meus exames de sangue, de doença sexualmente transmissível. HIV, sífilis, patite B, patite C, gonorreia, candidíase. Então tudo isso a gente faz esses exames. E a outra pessoa também. E a pessoa também. E aí a gente no dia da gravação mostra o exame uma pra outra. Usa preservativo, né? No caso de homem e mulher. É 100%. A gente não usa, não fica sem camisinha. A gente grava no dia. Ali algumas horas, às vezes super rápido. Grava pro teu canal e ele pro dele? Ou não? Não, a gente grava o conteúdo. E eu posto no meu e ele posta no dele. O mesmo conteúdo? O mesmo conteúdo. A gente faz uma collab, uma troca. Então assim, por exemplo. Quando eu vou gravar com a pessoa, eu faço uns stories dizendo, olha, eu estou gravando com ela. Quando eu vou botar na minha plataforma, eu boto no feed no meu Instagram. Eu digo, olha, entrou o conteúdo. A pessoa tá lá, entende? Mas joga pro teu canal. Pro meu Instagram. Isso. A pessoa também posta lá, que gravou comigo e tal. E ela posta na plataforma. Aí cada um cobre o seu valor. E tem dado super certo. Tenho conhecido pessoas muito legais, assim, excelentes profissionais. E são, assim, pessoas incríveis, sabe? Pessoas incríveis que eu realmente gosto muito de trabalhar com eles, porque levam a sério o que eles fazem. E você falou que, por exemplo, a pessoa vai até o Rio Grande do Sul, mas você tá em São Paulo pra gravar. Agora estou em São Paulo. O Arthur queria. Não, o Arthur disse, vamos pra São Paulo pra gravar, vamos pra lá, vamos pra passear também. Aí eu digo, poxa, o Arthur não queria. Aí eu digo, vamos, tá bom, vamos. Sério mesmo? Tem preguiça de viajar? Preguiça. Preguiça. Eu gosto muito de Porto Alegre. Mas fora do país, vocês já gravaram? Não, pra conteúdo adulto, não. A gente já viajou bastante pra passear. Você sabe? Você pode ir num... Depende dos lugares, não, né? É. A gente tem medo de tudo que for contra a lei, assim. A gente tenta fazer tudo direitinho. Agora, essa viagem pra São Paulo agora foi uma facada no meu peito, sinceramente, porque... Um alugãozinho caro daqui, meu Deus do céu. É caro, é caro. Sério? Do quê? De motel ou de passagem? Não, de... Não, de hospedagem. É mesmo? A gente vai ficar... É porque agora ele paga o dele, né? Agora ele tem dinheiro. É a maior época do ano também. Ele tem que pagar. Eu tô indo pro Rio aí também, esses tempos aí, tá tudo muito caro, cara. É, a gente subiu de carro também. Rio, vocês não vão aproveitar e fazer Rio? Vamos pro Rio. Vamos trabalhar lá também. Então, a gente vai ficar alguns dias no Rio e aqui um pouco em São Paulo, produzindo conteúdo. E vai aproveitar pra dar uma descansada no Rio também, aproveitar o carnaval. Mas, por exemplo, final de ano vocês pararam? No final do ano a gente parou. Do Natal e o Ano Novo, sim. Porque, assim, eu tenho muita gravação. Eu tenho vários criadores. Ah, você tinha a gaveta e ia colocando aos poucos. É, isso. Aí, por exemplo, o que eu faço? Eu boto uma semana aquele criador. Naquela semana eu posto as fotos que eu tirei e aí os vídeos que eu divido em vários, dependendo de quanto tempo é. Então fica aquela semana inteira só aquele criador. Daí na outra semana outro criador de conteúdo, outro, outro. E eu tenho várias pessoas, já que eu tenho material. Então eu posso tirar alguns dias, assim. Sim, tipo, a gente grava geralmente na semana toda. Mas tem vezes que a gente grava dia sim, dia não, na semana. Mas sábado e domingo dificilmente a gente grava. É. É bem difícil. Eu, no início, eu tava... Porque, assim, eu sou muito 80. E aí a gente tava gravando todo dia, né, Arthur? Às vezes duas no dia. Teve uma que foi três. Duas, três no dia. Tipo, assim, eu sou muito maluca, assim. Se é pra fazer, vamos fazer. Segunda, segunda. Nossa. E aí ele tava muito cansado. Ele digo, poxa, mãe, eu... Mãe não, ele chama de Andressa. É. Furiosa. Eu chamo de mãe a novo. Ele diz que eu sou surda. É. Ele diz que eu sou surda. Ela pode até estar acostumando, mas o cara que tá com ela... Mãe, mãe. Aí o cara fala, pô, tá brochei de novo. Peraí. É, não tinha pensado nisso. Mas claro, né? A pessoa tá lá, chega o filho, cara. Ele se lembra que é o filho, né? Não, mas tu, o que eu disse, você ia perceber que ela tá de prova comigo. Tá bom. Eu chamo ela de mãe às vezes e ela tá aqui, ó. Ô, mãe. Aí, ô, Andressa. Opa. É que eu sou meio surda. Ele fala pra dentro. Eu não escuto. Mãe. É? Mãe. Aí eu não escuto. Andressa. Aí eu não escuto. E tem sido legal a nossa parceria, graças a Deus, sucesso. E estamos aí. Quais outras perguntas? Você falou que essa... Eles já tinham respondido. O que mais que tinham perguntado? O K-pop perguntou aqui o seguinte. Se já rolou um clima em cena, assim, né? Que você disse que é tudo muito profissional. Mas se já teve alguém, assim, que você, tipo... É que a namorada dele tá aqui. Mas, sinceridade, já... Como assim? É dele, você tá falando? Não, pra Andressa. Ah, sim. Clima do quê? Ah, se você... Se não é só trabalho. Se realmente, às vezes, você gosta, eu não conto. E eu ia falar também de você. Então. Agora, se você vê alguma garota que você fala... Olha, quase sempre é muito racional. Mas já teve um momento que eu me senti atraída. Teve prazer mesmo. De dizer, opa, tô na frente do meu filho. Se controla, entendeu? Sério? Então, tipo, né? Dá uma segurada. Então, já aconteceu, assim. Da pessoa ter uma química forte. Porque é a relação sexual, né? Então, é inevitável que pode acontecer. Por mais que tu tenta ser racional, que seja cena. Às vezes, o cheiro da pele da pessoa, assim, tu diz... Opa, esse cheirinho é bom. E aí, eu digo, opa, né? Te concentra. Não foge disso. Mas já aconteceu de me dar uma balançada, assim. E você, de outra garota? Não, cara. Seguinte, já... Quando eu tava solteiro, sim. Teve uma... Até saiu em notícia. Que eu fiz pra poder sair em notícia. Eu tirei uma foto e falei... Obrigado, mãe. Aí, foi meio que uma estratégia de marketing, mas sim. É que ele tava solteiro. Daí, ele escolhia e pegava o que ele escolhia. Você aproveitava e já... Ele escolhia pra ele. Terminou a gravação. Voltando pra casa, opa. Entendeu? Mas é só isso. Fala, Aline. Ô, o Thiago perguntou justamente se você... Essa é pra Arthur, né? Se você pretende também criar um Olimfans de conteúdo seu também. Pedem? Pedem muito. Muito. Eu sei que eu faria um milhão facinho, assim. Eu sei que eu faria, mas é o seguinte. Cara, quando eu tava solteiro, eu até pensei... Quando eu tenho um milhão no Instagram, eu até abro. Só que depois que eu comecei a namorar, eu não quero, não. Não vou fazer. É, e a cara é conservadora, assim, toda, né? De família, direitinho. E eu tô bem feliz. Eu digo, ela é um presente de Deus na nossa vida. Cuida dele. Faz comidinha pra ele, sabe? É uma menina trabalhadora. Sabe? De boa família. Então, é linda. O Coutinho pegou ele? Sim? Ah, tá. É linda. E ele é apaixonado por ela. Eu tô super feliz. Então, ele tinha a escolha de ter muitas mulheres, porque ele é novo, né? Mas ele escolheu a Gabi e eu amei. Porque, assim, saber que o meu filho tá sendo bem cuidado por uma pessoa que não vai levar ele pra um caminho de drogas, de balada, de, né? Porque os dois são DJ. Então, os dois trabalham nessa área. Então, nossa, eu tô muito feliz, assim, com o relacionamento dos dois. Quando ela tá junto, ela te ajuda na filmagem, alguma coisa? Não, eu já convidei ela, mas ela não quis. Não vai. Eu digo, Gabi, você... Aí é demais. Vai ter ciúmes. Eu cheguei a convidar ela. Diego, você sabe, se tu quiser ir pra ver como é, pode ir? Ela diz que não, não quero. Imagina um encontro de Natal dessa família, hein? Todo mundo na vez. E aí, galera? Aquele papo que a gente vai falar sobre o quê? E pra sua família, como que tá? Olha... É difícil, né? Você tava falando questões de... Dá um... Ó, aqui no microfone, ó, por favor. Questão de ficar com ciúme, eu acho que eu falei que nem a mulher que jogou o cara daquele papo. Meu Deus! É? Ó, que... Eu entendo quem é o trabalho dele, mas eu vejo uma coisa diferente, entendeu? Claro. Quando ele vai, eu faço minhas coisas, não penso, e penso que ele tá trabalhando, normal. Mas eu tá lá, daí eu acho que eu já fico ali, ó, pô, peraí. Aí eu acho que eu tomaria uma facada. Uma coisa é... É ficar longe, outra coisa... O que os olhos não veem, o coração não sente. É isso. Só que eu super respeito, né? Ele faz o negócio dele, né? E eu até falo, ah, bom trabalho. Ele fica, beijo. E é isso. E ele é apaixonado pela Gabi, ela é linda, ele nem tem olhos pra outra pessoa, então... Você já apareceu ou não? O pessoal que foi, assim... O pessoal sabe quem é você ou não? Sabe, sabe, sabe. Porque eu ia falar assim, ah, dá um oi aqui, pessoal. Eu não sei se... Pode ou não? Pode, pode. Então vem cá, dá um oi pro pessoal aqui. Olha lá, para aquela câmera lá. Abaixa mais, abaixa mais, olha lá. Aí, aqui, ó. Essa é a... Gabi. Gabi. Legal, Gabi. Fala, Lenis. Ó, o Daniel perguntou qual que é a relação de vocês com os outros familiares, assim, como anda a relação com a família. Ah, é, o... Então, o meu pai acabou comigo, né? Falou coisas horríveis. Eu já tinha perdoado ele porque, assim, ele não me criou. Nunca me ajudou em nada. Então, na igreja eu aprendi o perdão. Eu morri. Aí você perdoou. Aí eu perdoei. Ajudou. Ajudei um pouquinho, assim, bem pouquinho, mas ajudei. Numa época, acho que eu dei uns 500 reais só para ele. E depois não dei mais dinheiro para ele. Nada. E aí eu não sei o que aconteceu, se foi isso, se não foi. Porque eu ajudei um monte de gente. De repente não ajudei ele. Ele ficou chateado. Enfim. Eu sei que ele foi para a imprensa, falou coisas horríveis. De novo. De novo. É. É. Então, assim... Eu perdoo porque eu preciso perdoar pela minha salvação. Porque eu sei que vou precisar do perdão de Deus. Mas eu não quero mais perto de mim, sabe? Eu acho que a gente... Perdoar é uma coisa e conviver é outra. É. Conviver é outra coisa. Então, assim... É... Para me jogar pedra tem um monte, né? Para me estender a mão. Quando eu preciso são poucos. E aí minha família também. Eu tive parentes que não falam comigo. Que me ofenderam de mandar áudio. Coisas horríveis, assim... De ofensa. É... Mas como eu disse... Na hora que eu precisei. Que eu não tinha, né? Novinha. Não tinha um leite para dar para o Arthur. Que eu entrei para a prostituição. É... Eu sabia que eu ia ser julgada. Que não era uma coisa normal na sociedade. E eu lutei contra tudo isso. E consegui conquistar tudo o que eu conquistei. Não seria diferente dessa vez. Né? Então... É... Não foi fácil. Dizer assim... É fácil? Não é. Claro que não. Não é fácil. Entende? Aliás, nada na população foi fácil. Nada foi fácil. Mas... É... Eu penso muito na minha velhice. Sabe, Lela? Eu penso muito no envelhecer. A minha avó falava muito da aposentadoria. Sabe? Porque vai chegar um momento da minha vida. Que eu não quero depender dele. Sabe? Eu quero ter condições financeiras. Da caridade dos outros, né? Condições financeiras de conseguir... Pelo menos dos meus aluguéis. Tirar uma enfermeira para me cuidar. Um fardo para o meu filho. O meu filho, sabe? Por mais que eu sei que ele não vai me abandonar. Eu sempre digo que ele não vai me abandonar quando eu venho. Não abandona. Ele também vai ajudar. Sabe? Mas... Porque a gente vai depender, né? Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vira um bebê. É verdade. Ainda tem dentro do seu corpo? Ainda tem. É porque é gel, né? Então não tem como sair totalmente. Mas tem pedras ainda sem... Do PMMA tem nódulos, né? No glúteo. E tem que ir acompanhando isso? Não, não tem como tirar. Porque é dentro do músculo, né? Ah, entendi. Porque é pior. Então assim, eu acredito. Sabe o que eu acredito, Vila? Eu sempre falo para esse aqui. Eu sempre preparo ele para a morte, sabe? Eu sempre digo para ele. Eu posso morrer a qualquer momento. Então assim, a vida é um sopro. Todos nós, né? É um sopro. Então a única coisa certa é a morte. Então o que a gente tem que fazer é aproveitar enquanto a gente está aqui. Amar as pessoas. Relevar muita coisa. Perdoar. Sabe? A gente está aqui com algum propósito. Pelo menos que a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível aqui na vida. E que a gente consiga pelo menos ter uma boa alimentação na velhice. Dinheiro para pagar luz. Dinheiro para pagar água. Dinheiro para se alimentar. De você poder andar, né? Sabe. É. E a gente não sabe, né? Não sabe. Eu não sei nem se eu vou viver até lá. Mas se eu viver, eu quero pelo menos ter condições de não ser um peso para os meus filhos. O teu pai falou alguma coisa em relação ao seu trabalho? Eu não falo com ele. Ah, você não fala com ele faz tempo já? Faz tempo. E você também não? Não. Não tem contato? Ah, então. Então nem sabe o que... Não deve saber, mas... Não, não. Você nem sabe a opinião dele sobre... Porque você não tem contato. Eu já devo ter uma ideia, sim. E o seu ex-marido... Agora ele entendeu o meu trabalho. É. No início foi bem difícil. Eu nunca briguei com ele. Ele que brigava comigo, né? É... Porque eu sempre entendi o lado dele, assim, sabe? Eu entendo o lado das pessoas. Eu entendo que é um choque. Dá para entender. Eu mesmo tomei um choque. Falei assim... Porque foi logo depois que você vira aqui. É. Mas eu acho legal de você saber que causa realmente uma estranheza. E eu acredito quando você fala. Você fala, eu estou tranquila e não sei o que. Eu vejo uma sinceridade absurda em você. Tanto que eu tenho certeza que você pode dizer que a minha energia, o meu bem-estar é muito melhor hoje... Com certeza. Do que a outra vez que eu vim aqui, né? Com olhar triste e tal. Exato. Com olhar vidrado. Não sei se é por causa de remédio, mas com certeza é outra pessoa. Exatamente. Então a nossa mente é o que controla a nossa vida, né? E se você julgar as outras pessoas é uma coisa muito perigosa, como você falou. Você não sabe a história da outra pessoa. Você não sabe por que as pessoas fazem o que elas fazem. E você nunca vai saber. Exatamente. Eu nunca vou ser você. Eu nunca vou estar dentro de você, na tua cabeça, no teu coração, entendeu? Mesma coisa nele. É assim. E as pessoas o que fazem hoje é apontar o dedo e falar. Você não pode fazer isso. Quem é você que... Cara, cuida da tua vida, né? É. E é assim. O que eu vejo como um propósito de vida? É... Uma ex-prostituta, atriz pornô, que ama Jesus. E eu acredito na minha salvação. Eu acho que é assim, ó. Deus me deixou viva pra falar que ele existe. Porque o que eu vivi em 2014 é real. Eu sei que o espírito da... Pra quem não sabe o que ela tá falando, tem esse trecho dela falando, né? Dessa experiência, né? Da experiência de quase-morte, né? Quase-morte, né? Quase-morte. É... Então, eu sei que eu... Que eu... Que tem um depois. Sabe? Então... Isso te deu... Hoje te dá mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Porque assim, como eu conheço Jesus, eu sei que aquele espírito que veio me buscar, não vai ser o mesmo. Entende? Ele só veio porque eu não conhecia Jesus. Então, hoje, mesmo sendo pecadora... E todos os dias eu digo, Senhor, perdoa os meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Todos os dias eu peço. Eu também peço. Sabe? Perdoa meus pecados também, né, Lene? A gente todo dia tem que saber que a gente é pecador, que a gente erra e vai errar sempre. É. E aí eu creio que no dia que eu morrer, quem busca a minha alma é ele. Não é aquele espírito que veio me buscar. E eu sei que o meu propósito é esse. De mesmo pecadora, talvez a pior... Vilaela, talvez eu seja a pior das pecadoras. Ah, mas não é. Mas eu amo Jesus. Mais que tudo, sabe? Mais que tudo, Jesus é a minha vida. Eu acho até que... Até o pessoal que usa a religião pra enganar as pessoas, pra roubar as pessoas... É, é muito pior. Eu acho que o... Não, não tô falando nem de ser pior. Eu acho que isso é a pior coisa do mundo. Não tô nem comparando contigo. Isso é ruim. É. Isso é uma coisa que a pessoa usar da fé da pessoa pra... Mas Jesus, ele teve... A misericórdia é do bandido na cruz. Entende? Na última hora. É no último segundo. Não deu tempo dele se batizar nas águas. Só falou se ia tava... Não deu tempo dele ser batizado com o Espírito Santo. Não deu tempo dele ler a Bíblia. A todo momento é possível. Entendeu? No último segundo, Senhor, lembra de mim. Só isso. Já foi o... Então, você é evangélico? Sim, sim. Então... Só que não praticante, né? É, mas... Tá afastado. É, não tô... Mas não é afastado. É isso que as pessoas têm que tirar na cabeça. Não, afastado da igreja, eu tô falando. Não afastado de Deus, né? Tipo, quando a pessoa fala afastado, porque assim, a pessoa fala afastado como se a gente fosse obrigado a estar na igreja ali. Não, ele tá de boa. Eu fiquei também vários anos afastado. Voltei à igreja hoje em dia, porque eu me sinto bem. É bom ir na igreja, porque assim, tu ouve um louvor, tu para de pensar no trabalho, tu foca em Deus, tu ouve a palavra. Dá aquela renovada, né? Então, é gostoso, tu renova, sabe? Mas eu acho assim, ó. Que você tendo Jesus no teu coração, você pensar assim, Senhor, me ajuda. Senhor, tu tá no teu chuveiro. Meu Deus, me ajuda. Qualquer lugar, né? Você tá na sua cama, fecha a tua porta e fala com Deus, entendeu? É a tua igreja ali, o teu corpo é igreja, entendeu? Eu acredito muito na existência do Espírito Santo. Tenho paz dentro de mim, porque assim, ó. Existe uma Andressa antes de Jesus e uma Andressa depois. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha dinheiro, eu tinha fama e eu buscava preencher o vazio com droga, com bebida, com balada. Hoje o meu vazio tá preenchido com Jesus. Porque assim, no meu momento de angústia, eu me ajoelho e digo, Senhor, socorro, tira essa angústia de mim. Da meia hora, passa. Eu ouço um louvor, ai, tô renovada. Oro, tô renovada, entendeu? Então, esse é o meu relacionamento com Deus. Isso é a igreja, nós somos a igreja. Então, eu acredito, Senhor, Espírito Santo, vem sobre mim, tira isso do meu coração, tira essa angústia, essa saudade, eu não preciso nem do remédio, entende? Eu não preciso mais dessas drogas que me deixavam achapada. Eu só preciso que Deus me aprove. Não interessa se o mundo me rejeita. Jesus me ama e Ele me aceita. Não interessa. Pode me rejeitar, pode me apedrejar, pode me condenar. O meu coração tá limpo e eu tenho... E mesmo com tudo que aconteceu contigo, de coisa ruim e tal, eu vejo que você é agradecido ainda. Eu amo Jesus, porque se eu for morrer... Não, vencida a tua vida. É, porque Deus me deu uma segunda chance. Eu, quando eu morri, quando eu estava lá no julgamento da minha alma, que Deus falou dentro do meu coração, porque eu sei que era Ele, eu disse, deixa eu voltar pra cuidar do meu filho. Era o meu pedido. E eu voltei. Então, assim, tudo que eu fiz, eu sou muito grata, porque eu tenho mais um filho, sabe? Eu tive mais anos de vida. Se eu morrer hoje, eu morro a pessoa mais feliz realizada, sabe? Porque eu pude ensinar pro meu filho, ele conheceu o meu caráter, do Arthur. Claro que eu gostaria de ver o Leon crescer pra que ele pudesse me conhecer, assim, saber da minha história, da minha boca. Mas, se eu morrer, eu tenho certeza que eu não vou levar nada, entende? Eu tô construindo, sim, pra ter uma velhice tranquila, uma velhice... Porque eu já passei necessidade, entende? Então, assim, você pode amar Jesus, mas se você não tem dinheiro pra pagar a luz, vão cortar a sua luz, entendeu? Se não tem dinheiro pra comprar algum pão, você não vai comer? Então, você precisa do dinheiro. E foi a minha maneira de resolver. E a gente tá muito bem, nunca esteve tão bem. E eu acredito de verdade, sabe? Do fundo do meu coração. Que se Deus permitiu eu te conhecer, e a gente tá aqui, falando de Jesus, mesmo eu sendo a pior das pecadoras, é porque tem muita gente se sentindo tão pecador quanto eu, sem saber pra onde correr, pensando em suicídio, pensando que Deus não vai querer ele, que vai rejeitar ele. Porque é isso que a religiosidade faz. Por que que às vezes as pessoas se matam? Pô, nem Deus me quer. Ah, eu sou pecador, eu nasci assim, agora nem Deus me quer. É muito perigoso, né? Tu tá entendendo? Então, o Jesus que eu conheço, Vilela, é o Jesus de misericórdia. E a misericórdia dele não tem fim. Até o último segundo, se a pessoa se arrepender. Entendeu? Até o último segundo. Ele só precisa ouvir falar de Jesus, e no último segundo dizer assim, Jesus, lembra de mim. Só isso. Esse é o meu Jesus. Amém. Leni? Deixa eu achar. Ah, a Renata. A Renata falou aqui o seguinte, eu adoro o seu conteúdo no OnlyFans, e gostaria de saber se você já teve a ideia de agenciar outras garotas. Não. Eu não consigo ganhar dinheiro em cima de ninguém. Tanto que eu não consigo nem cobrar. Porque você já passou por isso e... É, sabe? Eu penso em ajudar. Sabe o que eu penso? Se eu ajudo hoje, Deus me retribui. Foi o que aconteceu agora. A gente saiu de uma churrascaria. Tinha duas crianças na porta da churrascaria vendendo paninho. Dez reais cada paninho. Daí eu peguei cem reais, dei pra uma, dei pra outra, daí peguei dez paninhos de cada. Daí eu queria devolver. Ele não tinha. Pelo amor de Deus, se a senhora me devolver, eu não vou poder ir embora, porque eu só posso ir embora depois que eu vender tudo. Nossa. Meu Deus, aquilo rasgou meu coração. Ai, caramba. E aí, eu disse pro Arthur, eu digo, meu Deus, é uma criança. Aí eu fui lá e comprei todos os paninhos dele e disse, agora vai embora. E eu falei pra ele, ó, agradece a Deus pelas tuas vendas, porque Deus existe. Ora pra ele que ele vai te tirar disso aí. Então, assim, eu acho que existe um propósito. Eu acho que Deus permitiu tudo isso. Eu chegar até aqui, eu ser sucesso no meu trabalho, pra que as pessoas entendam que a misericórdia dele nos alcança. o pecador, entende? Não é só pra os separados, os santos, os religiosos, os salvos, aquele que não comete pecado, mas tá traindo a mulher, aquele que não comete pecado, mas tá fofocando do crente lá e tá falando mal da irmãzinha, entendeu? Então, assim, cada um vai ser julgado pelos seus pecados, né? Cada um tem um propósito aqui. Então, assim, em vez de você se preocupar com o outro, cuida de você, faz o bem em você, sabe? Ajuda como você pode. Então, a minha maneira de ajudar hoje é como eu posso. Poxa, o criador de conteúdo, ele não é conhecido. Então, deixa eu ajudar ele, né? Eu não cobro pra ele trabalhar, não tiro dinheiro em cima de ninguém. Por isso que a pergunta é, né? Já pensou em ganhar dinheiro? Não consigo. Eu não consigo ganhar dinheiro em cima dos outros. Pelo contrário. Aí, às vezes, a gente vai num motel e é pra dividir, eu fico com dó e eu digo, não, deixa que eu pago. E você sabe que vai fazer falta pra pessoa. Vai fazer falta, sabe? Às vezes, a pessoa viaja 14, 15 horas de ônibus pra ir gravar comigo, sabe? Às vezes, a pessoa tá começando. Então, assim, ela tá investindo ali e aí eu pago o motel. Eu digo, não, deixa que eu pago, sabe? Então, eu penso que Deus sempre me abençoa de outra maneira. Tá certo. Fala, Aline. Aqui foi. Gente, pô, que papo. Achei super... A gente falou de tudo, né? A gente falou mesmo. Eu achei que ia ter dedos, né? Será que eu posso perguntar isso? Não. Vocês responderam tudo e eu acho que agora é com vocês, assim. A Andressa falou bastante também. Se você quiser falar mais alguma coisa ou se ela quiser completar alguma coisa que vocês acham que faltou sobre isso, divulgar alguma coisa, fique à vontade aí. E, pô, obrigado demais vocês terem vindo de novo. Obrigada. E, sério mesmo, Andressa, fico feliz de você estar feliz. Porque a última vez que você veio aqui, eu tava vendo uma tristeza no teu coração que me preocupou muito, assim. É, eu só não tirei a minha vida porque eu acredito em Jesus. E porque eu tenho filhos. Mas foi muito difícil. Assim, recomeçar não foi fácil. Mas graças a Deus passou, eu aprendi. Com tudo que aconteceu, eu aprendi. Eu vi quem estava comigo porque é muito fácil você ter muitos amigos quando você tem dinheiro, quando você tem fama. E aí você conta nos dedos quando você não tem nada pra oferecer. Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo libertador também. Porque você conhece as pessoas e você muda como ser humano, sabe? Então, eu acredito muito em propósito. Eu acredito que estar aqui é um propósito. E eu fico muito grata de estar aqui porque eu admiro muito o teu programa. Obrigado. Te admiro muito como pessoa. Tua mulher é linda, maravilhosa. Uma família linda. Pena que ela não tá aqui pra te dar um beijo também. Porque eu tenho certeza que ela viria também. Ela gostou muito do papo e tal. A gente conversou muito sobre, assim. Ela assistiu. Então, próxima vez. Vamos ver se dá certo também de vocês conhecerem. Porque da última vez ela terminou tarde. É, eu não me lembro o porquê, mas também não deu a oportunidade. Hoje ela tá lá no Paraná, né? E aí, quem quiser acompanhar os meus conteúdos, está no Privacy. Assim, lá tem todos os conteúdos. No OnlyFans, às vezes, eu não consigo colocar tudo porque a pessoa tem que ter conta. Por exemplo, assim. Eu vou gravar com o João. Ah, tá, tá, tá. Se o João não tem conta no OnlyFans, eu não consigo colocar dentro da plataforma. E no Privacy não precisa. No Privacy não precisa. Até consigo, mas aí tem que fazer uma autorização. Tem que pegar o documento. Tem toda uma burocracia. Então, o Privacy tem tudo. É super fácil porque a pessoa consegue comprar ali no Pix. Tá super baratinho. Tá 30 reais. Eu comecei em 200 reais. Tem 30 reais. Então, dá acesso pra todo mundo. É, já sou... É a terceira vez que a gente é campeã em vendas. É, no Privacy. É... E no Instagram, você coloca algum conteúdo também no seu Instagram? No Instagram, é Andressa Uraki Oficial. Quem quiser me seguir lá. É, não posso colocar conteúdo porque o Instagram é derrubado. Eu fiquei quase 30 dias sem a minha conta. Você tava falando que uma foto de biquíni. De biquíni, eu dançando com bumbum, assim. Muita denúncia. Nossa. E aí, eu fiquei quase sem a minha conta. E graças a Deus, voltou porque eu não tinha feito nada de errado. Mas nudez, pornografia, essas coisas não pode. Então, é tudo muito sutil, assim. Uma coisinha mais, né... Não explícita. Eu falo sobre o meu trabalho, mas não explícito, assim. Até em caixinha de pergunta, tu não pode falar nada muito ousado também. Que tu leva uns strikes e eu não quero perder a minha conta. E o Arthur divulga o teu trabalho de DJ. Exato. Bom, no Instagram é Arthur Uraki Oficial. O DJ Uraki, nas duas você consegue achar. Tipo, eu toco mais hoje no Rio Grande do Sul do que aqui em São Paulo. Viemos pra trabalhar como criador de conteúdo, né... Na gravação. Mas, futuramente, eu planejo vir pra cá pra poder tocar também. Mas, por enquanto, é só o trabalho de gravação. Isso. E agora eu me despeço, tá, Andressa, e eu vou usar o teu filho um pouco. Mas, calma, que eu sempre faço três perguntas pra todos os convidados. Contigo não vai ser diferente, Andressa. Já respondeu no último programa. Agora é contigo aí. E o primeiro, eu sei que você é muito novo, mas... Será que já passou o momento? Qual foi o momento mais difícil aqui? Eu acho que você falou algumas coisas. Mas se você pudesse colocar o momento mais difícil da tua vida. Foi isso que você passou nos Estados Unidos ou não? Foi isso daí dos Estados Unidos. Que eu me vi com... Esse dia que você falou, meu, o que eu vou fazer da minha vida, é isso? Não, esse dia eu tava, tipo, com metade do dinheiro do aluguel. E eu não sei, cara, o que eu vou fazer. E eu não sei o que fazer. E aquele dia eu fiquei andando, assim. Fiquei andando a minha calma e eu comecei a andar, assim. Eu também tenho isso, também. E fiquei, tipo... Vai andando sem... Pô, quando eu fui ver, já deu seis da manhã. Fiquei, meu Deus do céu. Que eu não resolvi. E, sinceramente, ali foi um dos momentos mais difíceis. Outro momento difícil também foi o negócio de... Quando eu tava trabalhando com pedreiro. Tipo, nossa. Teve uma hora ali que caiu... Acho que era... Era pó misturado com cocô de esquilo, de rado e tudo mais. Na minha cara, assim, eu fiquei... Cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Eu acho que esses dois foram os momentos mais difíceis. Agora eu entendi por que você não quer que sua mãe faça aquele vídeo. Experiência própria. O esquilo cagou na cara dele. O esquilo cagou na cara dele. Ele tem trauma. Exatamente. Entendi muito. A segunda pergunta é o seguinte. Mais uma vez, se é muito novo, vai demorar muito pra acontecer isso. Mas, como a gente falou aqui, todo mundo vai morrer um dia. É a regra. Só que esse programa vai ficar um pouquinho mais do que a gente. Então, manda uma mensagem pra quem estiver aqui assistindo esse programa daqui 242 anos no futuro. Quais seriam suas últimas palavras? Teu epitáfio. Cara, para de se preocupar com tudo. Dá um... Cara, para assim, fica pensando. Tipo, só um pincinado. Fica, cara, preciso me acalmar um pouco. A vida não é um turbilhão, assim. Em alguns momentos é. O cara tá um novo com essa sabedoria, né? Mas, é bom a gente parar um pouco e pensar na nossa família que tá na nossa volta. Porque, às vezes, no dia de corrido, assim, a gente não consegue parar e pensar. Porra, essa é minha mãe. Como é que foi o seu dia? A gente não para e pensa, cara, pergunta pra pessoa que tá do seu lado. Como foi teu dia hoje, meu amor? Entendeu? Olha só. É? Ele faz isso? Toda noite a gente fala pro outro, sabe? Tipo, ih, como é que foi teu dia. Ah, é que ela não tá com o microfone, ela falou que todo dia um fala pro outro como foi seu dia antes de dormir. O Arthur é a pessoa mais calma que eu conheço da face da terra. Eu vi, é muito calma. Ele achou que tinha perdido o documento e os cartão dele e eu já tava pensando, meu Deus do céu, agora tem que bloquear. Eu já fiquei com um sentimento aqui, pensando, ah, 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 ah. E ele não fuma maconha, tá? É, era a minha próxima pergunta agora. Ele não usa nada de droga, nada, nada, nada. Não fuma maconha, não cheira cocaína, não fuma cigarro, não bebe mais antes, bebia em balada, não bebe mais. Eu já achei que ia gastar um valor bem grande com bebida, numa semana só. Caramba. E aí agora ele começou a namorar a Gabi, a Gabi não bebe também, então, ele é da paz mesmo. Total, né? E é um outro preconceito que as pessoas têm. Como assim? Trabalha com esse tipo de conteúdo e não bebe? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. E a terceira pergunta é, qual é a sua dúvida em relação ao mundo, à vida, qualquer coisa? Você tem uma dúvida? Você tá tomando banho, você fica lá, cara, o que você fica pensando? Como conseguir mais dinheiro pra poder me aposentar aos 30? É a única coisa que eu penso. Como é que eu posso fazer o dinheiro render pra mim sem eu precisar fazer nada? Eu ia trabalhar, viu? Mano! Eu também vou, eu gostei. Estamos ficando pra trás aí, mano. Ô, Lênia, já passou dos 30 aí, cara. Tuts, tá com quanto? 23. 23. Então, cara, sério mesmo? Quem dera eu pensasse assim, né? Aí, ó, aí, ó. É mesmo? Sim. Poxa. Cara, ele não tem essa idade que ele tem, não. Acho que ele é mais velho, hein? Cabeça aí. Ó, obrigado demais, família. Obrigado, Lênia. Obrigado, Tuts. Você para de me zoar, então, beleza. Você, Lênia, é um cara mais sério. Boa. Vamos ganhar dinheiro no OnlyFans, eu e você. Total, total. Serião. Me leva junto aí que nessa eu vou. Serião. Serião. Brother. Brodaço. Sem broderar. Precisa de um câmera. Ó, eu preciso de um câmera. Ó, já tem câmera. Se precisar de um câmera. Porque com o Paquito a gente não trabalha. Porque o Paquito não tem condição, cara. É, o Paquito não tem nada. O Paquito ia ser muita bagunça. Exatamente. Lênia, é contigo agora. O que você tem que falar agora? Bom, se você chegou até aqui e não deu like ainda nesse vídeo, você está moscando. Obrigado. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar os sininhos. E se você chegou até aqui, para provar que você chegou até aqui... Ô, Lênia. Lênia, eu sempre te pergunto se você prestou atenção no papo. Pois é. Eu vou te falar que poucos papos você prestou tanta atenção... Verdade. ...quanto hoje. Verdade. Hoje eu prestei muita atenção. Hoje você estava dentro da conversa. Sim, sim, sim. Não é? Estou sentado aí do seu lado. Eu senti você aqui do meu lado, cara. Então, o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final? Escreve aí, ó. Pistolinha. Escreva um pistolinha. Se você viu o programa, você sabe do que a gente está falando. Então, você sendo pistolinha ou não, escreva aí pistolinha nos comentários. Exato. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau, gente. Tenha um bom ano, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.